Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente temos William Borghetti. Acertei se eu sou pra lá? Pra lá, Lutz, certinho. Com GH e DTI, sempre tem o que falar. Cara, a gente já tava trocando ideia em off aqui, né? Já, já estamos aquecidos. Por favor, se apresenta, fala qual que é o teu trabalho hoje, por que que você faz isso e por que que você acha que é importante o que você faz? Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, né cara? Que já vou, quando eu chegar lá em Mauá, na minha cidade, eu vou já andar no carro do bombeiro, né? O Mauáense foi no Lutz Podcast já, hoje é um dia especial na minha carreira. Tô bem feliz com o convite aqui. Já saber que eu tô sentando na cadeira de um monte de gente boa que já passou aqui, né? A Carla, principalmente, que a gente tava falando aqui nos bastidores, a Carla, melhor professora do planeta de neurociência, ela é foda demais, né? O Wesley, que já veio aqui também. Então, muito feliz de estar aqui e poder construir, né? Botar mais um tijolinho nessa tua obra aí. Cara, sobre a neurocomunicação, é o seguinte, eu... Quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento, essa coisa do comportamento humano, quando eu cheguei nesse lugar, uma coisa que sempre me chamou atenção foi medo de falar em público. Porque sempre me incomodou uma pessoa saber muito de uma coisa, mas não saber falar. Tem vários gênios pelo mundo aí, cara, apertando parafuso, tá ligado? A pessoa sabe muito, mas o fato dela não saber falar tira dela todo o brilho do conhecimento. E o contrário também acontece, né, cara? O estelionatário, aquele que não sabe, mas ele sabe usar umas palavras bonitas, né? Político. O cara nem sabe o que ele tá falando. Ele nem tem a solução pra saúde e pra educação. Mas ele fala ali, você fala, pô, esse cara é legal. É, exatamente. Então, o medo de falar em público foi onde me colocou nesse negócio. E aí, eu fui pra oratória, fui estudar isso, sabe? Comunicação, oratória. Mas aconteceu algo na tua vida que foi o porquê de você ir estudar essas coisas? Então, aconteceu o seguinte, eu fui um adolescente, cara, pensa assim, o maior adolescente tímido que você conheceu. Vezes 50, esse aí que você conheceu era eu. Eu, assim, tinha muita vergonha, muito, muito, muito. Eu sempre gostei de zoar, de palhaçadas, assim, com aquele grupo muito seleto. Agora, se tivesse, assim, conversa com aquela pessoa, pergunta onde é o banheiro, pergunta onde é a hora. Falar com o Mina, falar com o Mina já era o nível 80, né? Passava mal. Eu fui dar o meu primeiro beijo com 17 anos, aí tava com barba na cara já, então era muito difícil. E aí, cara, é assim, quando você tá na adolescência, você tem alguns elementos ali que contribuem pro teu sucesso ou pro teu fracasso. Às vezes é o cara tímido, mas o cara bonito. Às vezes é o cara que não é muito bonito, mas é um moleque mais, que tem dinheiro, que tem... Então, assim, eu consegui a cartela cheia da desgraça, né, mano? Feio, pobre, tímido, bundão, era ruim de briga pra caramba, mano. Então, assim, a adolescência foi muito difícil. E chegou um momento, quando eu tinha ali 18 anos, mais ou menos, eu fui trabalhar no Inmetro. Eu fazia inspeção de cargas perigosas, né? Nada a ver com isso aqui tudo, mas eu fazia curso técnico na adolescência ali e fui trabalhar com isso. E aí, cara, eu fazia vistoria nos carros, nos caminhões, e tinha uma galera comercial que vendia esse trampo e eu atendia tecnicamente, né? Eu não lembro quanto, assim, porque o dinheiro, isso aí, eu tô falando de 2004, era outro dinheiro, mas era, tipo, 600 reais o meu salário. Só que quando o cliente do vendedor chegava, eu ali, gentilmente, oferecia um café, dava ali um atendimento legal. E esse cliente chegava pro vendedor e falava, ô, fui lá, o William me atendeu mó bem, pô, obrigado e tal. E aí, o vendedor um dia, um vendedor que tinha lá um japonês maluco lá, ele falou pra mim, você não quer trabalhar na área comercial? Eu falei, você tá maluco, vai ficar conversando? Eu converso, sim, e aí, tudo bem? Como é que tá? Quer um café? Ia lá e me enfiava no carro lá pra fazer a vistoria, né? E aí, cara, o cara falou, você quer trabalhar na área comercial, vender? Eu falei, tá maluco, nunca na minha vida. Ele falou, tô procurando alguém, cara, você se encaixa no perfil e tal. Eu falei, não, não quero, obrigado, cara, agradeço. Aí ele falou assim, pô, fica a vaga, dois pau e meio e... Eu falei, quanto é que é? Aí ele falou, dois e meio, eu ganhava seiscentos reais. Aí eu falei, cara, mais de quatro vezes o salário, dá pra enfrentar esse medo, né? E eu lembro que o primeiro cliente que eu fui, ali no Ipiranga, assim, eu tenho a memória na rua de cima das juntas provisórias ali. Eu parei o carro, entrei, a recepcionista falou, pera um minuto, tipo, ah, preciso falar com o fulano e tal, a recepcionista, pera aí que eu vou chamar ele. Falei, moço, onde é o banheiro? Ela falou, é ali. Eu fui lá, cara, tive uma diarreia, assim, tipo... Estava muito nervoso. Nossa, passando de vender, de trocar ideia com o cliente. Só que ali, cara, eu chegava no cliente, trocava ideia, fazia umas piadas ruins ali, de um jeito não vendedor, sabe assim? Olá, vim apresentar o meu portfólio. Ele chegava, é, beleza, tal, o cachorro, o cara tinha um negócio de time, dava zoada no time e tal. E eu percebia que aquilo me dava muita vantagem. Muita. Tipo, eu ganhava um dinheiro que, sei lá, dez vezes do que os caras que conviviam comigo ganhavam. Eu falava, é um negócio importante em falar, né? E aí eu sempre empreendi, cara. Sempre empreendi, sempre empreendi. E aí quando eu, mais ou menos, eu quebrei três vezes, assim, né? Dá até pra fazer um podcast depois sobre empreendedorismo. Quebrei, tipo, cinco milhões de reais. Foi uma quebra. Justiça tomou, oficial de justiça em casa, cortou luz, assim, assim, eu provei os dois lados, né? Poder andar de lancha, poder andar de Mercedes e ter a luz cortada. E aí, cara, a quarta empresa que eu montei, que foi uma empresa que deu certo, que funcionou, essa empresa, eu percebia esse perfil nos meus funcionários. Então tinha um cara lá que tava trampando ali no computador, um cara quietão, incrível no cálculo, na projeção, engenheiro, fazia cálculo, quantos... era uma empresa de terceirização de limpeza, portaria e tal, você falava assim, olha, tem um prédio que tem, sei lá, dez mil metros de piso. O moleque falava, tem que comprar quarenta e oito litros de... Esse cara sabe, não é cinquenta, ele não chutou, quarenta e oito, como esse cara sabe disso? Porque ele ia lá e calculava, sei lá, ele fazia um trampo lá. Às vezes eu ia no cliente, vender, e o cliente falava assim pra mim, pô, quanto que vai de produto? Eu falava, peraí, mano, peraí que eu vou trazer o cara aqui brabo. O cara chegava lá e começava... Aí o cliente falava, esse aí é o cara bonzão que você falou, que chega aqui, que... Engraçado, né? O conhecimento técnico ali necessariamente não tinha o valor pro caso, ele não sabia transmitir, né? O Reinaldo Polito, que é um dos mestres da oratória do Brasil, o cara treinou o Cortella, o cara tá no nível... fez quadro no Fantástico, o Polito é incrível. Como que é o nome dele? Reinaldo Polito. É um senhor já, né? Mas ele tá aí nas redes sociais e tal, vale a pena conferir. O Polito tem uma frase que eu gosto muito, que é... Profissional que não sabe se comunicar, passa por incompetente. Profissional que não sabe se comunicar, passa por incompetente. Passa por incompetente. Ele não é. Não é, aham. Mas ele não sabe trocar ideia. Cara, entrevista de emprego. Quem que passa entrevista de emprego? Aquele que fala bem, que sabe trocar ideia com o entrevistador, que consegue expor, ó, entrevistador, olha o que eu sei. Sei isso, sei assim, sei fazer isso, sei fazer aquilo. Aquele que tá assustado ali, nervoso, que não sabe falar. Qual que é o seu nome? É, é, é. Nome, mano, aquilo que a sua mãe te dá. Ah, tá. Tipo, o cara não consegue raciocinar. Né? E... Então, assim, cara, o cara passa por incompetente. E eu via isso no meu trabalho. E eu comecei ali com esses funcionários, sem técnica, sem estudar, sem nada disso. Eu comecei a falar, cara, vamos lá, o cliente é um ser humano. O cliente tá com um problema, cara. Você tá indo resolver um problema do cara, por que você tem medo? Não faz sentido você ter medo. Então eu comecei na motivação, assim, no... E eu ali, por ser o dono da empresa, tinha um peso. Eu falava pro cara, não tenha medo de errar por causa de mim, cara. Se você errar, a gente vai pro próximo cliente. Não tem problema. E eu via que funcionava muito. Eu falava, cara, tem um talento meu pra fazer isso. Tem um talento. Agora eu preciso estudar. E aí foi onde eu fui buscar o conhecimento técnico. Por que uma pessoa tinha medo de falar em público, essa coisa toda. Onde que entra a neuro nessa parada da comunicação? Então, nesse momento, quando eu falei assim, pô, medo de falar em público. Onde que estuda isso? Onde que entende? Assim, comecei lá, estudar. Aí fui fazer coaching, fui fazer programação neurolinguística, né? O coaching até então, nesse... Hoje o coaching virou um bagulho assim que as pessoas dão risada. Se você fala assim, ah, coach de... Porque o tiozinho da alta escola virou coach de direção. Tiozinho da pipoca virou coach de alimentações rápidas. Então, só que a metodologia é muito boa, cara. Isso que... É você olhar um negócio... A metodologia que o coaching ensina, Apple, GM, essas grandes corporações do mundo, utilizam as ferramentas do coach. Quais que são? Tipo, por exemplo, tem uma ferramenta lá que chama... Roadmap. Que é o... O mapa da rodovia, vai. Uma tradução. Cara, é genial essa ferramenta. Por exemplo, você quer abrir um restaurante. O que que normalmente uma pessoa que quer abrir um restaurante faz? Ah, eu vou atrás do espaço. Aí eu vou atrás das cadeiras. Eu vou contratar o cozinheiro. Eu vou daqui pra lá. Roadmap, ele faz o seguinte. Que dia você vai inaugurar teu restaurante? Ah, inaugurado aqui... Sei lá. 31 de dezembro. Aí ele fala, pra você inaugurar o seu restaurante dia 31 de dezembro, o que que você precisa antes? Ah, preciso lavar o espaço, tal, pô, faixa, pô, não sei o quê. Quantos dias você precisa disso? Ah, 5. Então, 31 menos 5, 26. Então, dia 26, você tem que começar a fazer a faixa. E aí você vem desenhando de trás pra frente. Quando você chega no momento presente, você tá com a sua linha toda desenhada. Faz uma engenharia reversa do objetivo. Puta, funciona muito. Isso é do coach, cara? É. Chama roadmap. Tem, tipo, aquela roda da vida, que é uma coisa que, pra quem não tá pronto, pra quem não sabe... Por exemplo, olha, eu queria sair do meu emprego, mas eu não sei o quê. Eu só sei que eu não gosto de trabalhar com isso. O mapa da vida é uma parada que te ajuda a escolher um lado, assim. Por exemplo, eu sou um cara péssimo em exatas. Quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer engenharia. Puta, zero na prova de cálculo, no vetor. Pô, que vetor, velho. Então, nada a ver. Pautou o quê? Alguém olhar pra mim e falar assim, cara, isso aqui... Você pode ser qualquer coisa, mas isso aqui é o último da lista. Se você só tiver engenharia pra fazer, você seja engenheiro. Mas o teu perfil não tem nada, com nada, com nada de exatas, por exemplo. Então, assim, o coach tem várias ferramentas. Então, fui lá, tipo, fiz o curso e tal. E é importante dizer isso. Porque, assim, as escolas de coaching, elas fizeram um desserviço muito grande ao coaching no Brasil. Por quê? Forma o cara lá no final de semana, solta. O cara tá tratando gente com depressão. Então, é isso, é foda. E, assim, cara, é a mesma coisa de você pegar um cabeleireiro que vai cortar carne. Vai ser ruim, vai fazer um serviço de má qualidade. Só que quando você tá mexendo com depressão, com essas coisas, e você piora um cenário desse, é complicado. Só que as escolas, muitas vezes, elas te estimulavam a fazer isso. Sabe assim? É, psicólogo não sabe porra nenhuma. Isso aqui que é bom. Isso aqui tira o cara da depressão. E coaching, cara, é assim, ó. O coach, ele tem um objetivo de te levar pro teu objetivo. Então, inclusive, eles usam lá o ponto A pro ponto B. Se você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa que está em dia com as suas faculdades, você tá da hora, você fala assim, cara, eu quero montar um estúdio. Puta, um coach vai ajudar você a resolver isso com, assim, muita coisa boa. Mas por quê? Porque, por exemplo, o roadmap. Você quer montar esse estúdio. Cara, no dia da inauguração, tá isso aqui. O que eu preciso pra tá isso aqui? Você vem desenhando? É uma pessoa que vem de fora e vai conseguir organizar os teus pensamentos. Tô falando aqui de uma pessoa profissional... Um cara bom mesmo. Decente. Que tem vários. Eu tive a oportunidade de conhecer vários. Agora, você não quer vir montar o teu estúdio. Você não quer vir, você não aparece. Aí eu, sei lá, tá depressivo. Ah, vamos aplicar uma ferramenta aqui de depressão. Não vai, velho. Não vai. Cara, psicólogo, teoria cognitiva comportamental, o cara com 5 mil ferramentas, às vezes, não consegue. E com formação, anos e tudo aquilo, né, que tem de formação, não consegue. Então, é meio... Começa a virar meio que um estelionato, né? Você pegar e falar assim, ah, vou curar uma depressão, vou curar uma ansiedade, um TDAH com ferramenta de objetivo. Entendeu? Entendi. Então, o coach é muito legal, é muito bacana. É mais objetivo, né? Isso. Pra isso. É igual te perguntar, tipo, funileiro é bom? Cara, se o carro tiver batido e for pra pintar um carro, ótimo. Pra cortar carne, não serve. É isso. Saquei. Aí, o coach foi aquela coisa assim, pô, legal, bacana. Conheci umas pessoas do desenvolvimento humano. Mano, aquilo ali me abriu assim, caramba, tem gente que trabalha com isso, né? Gente com muitos seguidores, gente com tal. É igual a parada, tipo, só voltando nisso rápido. Emagrecimento. Emagrecimento. Tem muito. Tem muito. Tem muito de emagrecimento. Cara, como é que você dá uma receita de... receita não, uma... de nutricionista, lá? Um cardápio pra alguém. Se você não é nutricionista. Como é que você mexe com a questão psicológica da pessoa que tá acima do peso, que tem vergonha do próprio corpo? Assim, fazendo um curso de três dias. Não dá. É difícil, cara. Existe a prática também, né? Exato. Entendeu? Agora, assim, você pode ser uma pessoa, por exemplo, tem um cara que é muito da hora, inclusive, recomendo você trazer aqui, o Simon, do TDH, pra gente... Já trouxe. Já trouxe? Ah, então. Simon. O Simon é um exemplo de um cara que ele fala da vida dele, olha isso, ele fala da vida dele, mas a equipe dele, quando ele vai montar um treinamento, tem psicólogo, tem gente apoiando. Então, ele deu muito certo na questão do marketing, ele vendeu muito aquela ideia do cara, do usuário do TDH, né? Nós, que somos TDH, a gente assiste o Simon falando e fala assim, é isso, mano, é isso. Só que ele não receita Ritalina pra ninguém, ele tem uma equipe, alguém que... Então, isso é muito legal. É a pessoa que fala... Você pode, pô, você emagreceu lá, você tem 300 quilos, você foi pra 80, você tem muito pra ensinar. Mas você tem que ter a responsabilidade de ter um nutricionista, de ter um psicólogo, de ter um, sei lá, um endócrino, você tem uma equipe. Então, eu acho que o coaching se perdeu aí, sabe? Saquei. De alguém que esteve lá dentro, que foi... Mas eu falei assim, não é isso. Legal, conheci um monte de gente, mas não é isso. Aí, cara, fui fazer a programação neurolinguística que deu uma outra vertente, mas a mesma sensação. Sabe? Não é isso que eu tô procurando. O que é exatamente? A programação neurolinguística, cara, ela vai tentar te ajudar a entender como que a linguagem, e aí linguagem e comunicação são duas coisas diferentes, né? Que a gente pode entrar daqui a pouco. Mas como que a linguagem, ela determina a tua emoção. Então, se você... Dependendo da palavra que você usa, você pode gerar um comportamento diferente na outra pessoa, mas tem toda a questão de validação científica, né? E isso que pega. Então, por exemplo, se eu começar uma palavra... Uma pergunta pra você com a palavra como, tendencialmente você vai agir. Então, eu falo assim, como você faz pra ter um podcast? A tua resposta é uma resposta de ação. Faz total sentido. Mas qual que é a validação? Aí entra nessas tretas. O que não quer dizer, e quem tá na área da ciência também é importante dizer isso, não é só o que tá na ciência que funciona, que presta, e o resto é lixo. Não. É o cara que tem fé, que ele vai orar e vai curar uma doença. Não tem validação científica, e pra muita gente isso faz bem e segue o jogo. Você não faz mal pra outras pessoas, né? Só que você não pode falar assim, então é o seguinte, a partir de hoje vamos fazer todo mundo, tira remédio de todo mundo. Entende? Essa é a grande diferença. Aí eu cheguei na oratória. Fui estudar com o Reinaldo Polito, cara, o Pelé agora entrou até o verbete, né? Do Pelé agora, o Pelé morreu, entrou o verbete, o Pelé de tal coisa. Então, o Polito, cara, o cara treinou o Mário Sérgio Cortella, treinou a Sabrina Sato quando saiu do Pânico, que ela era aquela personagem engraçada que ela fez essa transição pra TV, ele que deu essa orientação. Então, cara, mito. Sensacional, incrível a oratória. Cara, eu abri, expandi, só que qual foi o meu, a minha questão, não a qualidade do curso. A minha questão. Por que que uma pessoa não sobe no palco? Porque essas pessoas estão no palco. Eu tô falando de tom de voz, de posicionamento, eu tô fazendo todo esse movimento aí, beleza. A pessoa tá no palco. Mas e aquele que nem aqui vem? Por que que uma pessoa sobe no palco e tem branco? Por que que uma pessoa treme a perna? Por que que uma pessoa tem fio na barriga? E a oratória não me dava essa informação. Ou seja, eu tô estudando uma coisa que é muito legal, mas eu não chego onde eu quero. Quando eu fui pro outro lado, aí fui descobrir a neurociência, fui descobrir toda essa parte fisiológica, me deu todas essas respostas. Só que, por exemplo, chega pra um neurocientista clássico, ele vai te explicar por que que tem medo, por que que isso, por que que é ansiedade, tudo. Você fala, cara, legal, ó, tô zero. Vamos montar um roteiro da apresentação aqui? Ele fala, não faço ideia como faz uma apresentação. É? Eu falo, então peraí, mano, eu preciso de um pouco desse e de um pouco desse. É como se tivesse uma lacuna ali no meio que não tivesse preenchida. Inclusive, eu registrei o nome neurocomunicação. Eu fui comprar o site, neurocomunicação tava liberado. Que é um nome meio óbvio, mas, sei lá, ninguém pensou antes. Até onde eu estudei, o que eu fui buscar. Porque, normalmente, quando você vai comprar o domínio, já tá comprado o ponto de uma banda do BR. Você vai registrar, já tem gente registrada. Então, assim, meio que... Aí eu falei, cara, é isso. Então, a minha ideia hoje é mostrar pras pessoas como que o seu estado emocional impacta na tua comunicação. Isso é legal. Esse é o grande objetivo do meu trabalho. É esse. Porque, por exemplo, vem alguém que é muito bom em alguma coisa aqui. E ele tá muito nervoso de estar aqui. Você não consegue render a conversa. Sim. Esse cara tem muito mais. A gente tava trocando ideia ali no bar e ele tava desenvolvendo. Agora que ele sabe que tá gravando, tá transmitindo. Então, quanto que o emocional impacta na comunicação. Aí, comunicação, a gente pode abrir um baita leque que é. Essa, tipo, falar em público é uma das vertentes. Mas, por exemplo, hoje uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que tem dado um resultado, assim, que foi o que me elevou nas redes sociais e tal, é comunicação de pais, mães e professores com adolescentes. Porque, mano, é igual um falar chinês e um falar russo. É tipo, você não consegue trocar ideia. Por quê? Às vezes o pai e a mãe vai falar assim, você tem que trabalhar, você tem que, sei o quê, você tem que ter uma vida. E o adolescente fala, mano, tem que, tipo, dar rolê. Sabe, tá cada um indo pra um lado. E a frase que eu gosto de usar é, comunicação é a base de todo relacionamento. Então, você vai perceber que a gente vai falar de um monte de assuntos aqui, e quando você vai na base, na causa, isso que a ciência me ensinou, de buscar causa e não efeito, quando você vai na causa, cara, muitos problemas de comportamento da humanidade seriam resolvidos com comunicação. Tem nada a ver o problema em si. E aquela pessoa que tá ansiosa pra falar em público, ela estar ali suando e tremendo, aquilo é efeito. De onde tá vindo isso? Aí você vai encontrar um menino ou uma menina que foi zoado na escola, na hora da apresentação, que sofreu bullying, que os pais falavam que era burro, a criança que falava muito quando era criança, e, aliás, o adulto que falava muito quando era criança, e os pais falavam assim, você só fala muito. Aí foi podada. Exatamente. Então você fala assim, pô, meu pai e minha mãe são minhas referências. Eles falam que eu sou burro, que eu falo demais, que eu só falo na hora inoportuna, que eu me meto nas conversas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto. Aí ele fica quieto. Quando ele fica quieto, ele é recompensado. Os pais gostam. Isso aí, filho. Você viu? Chegou lá, ficou quietinho. Não falou. Guardou a tua opinião. Aí você tem a questão cultural, né? Quem fala muito se ferra. Prego que se destaca, toma martelada. Ou seja, a sociedade como um todo, ela gosta dos extrovertidos. Os extrovertidos têm as melhores oportunidades. Passa no emprego, dá palestra, vai no podcast. Só que na vida real, quer que você seja ponderado, quietinho. O filho bom é o quietinho. A escola nunca chama o pai do aluno que faz o que tem que fazer. Sempre o diabinho. Então, o diabinho tem a atenção da escola, dos pais. Os pais estão sempre em cima. Uma família que tem um filho quietinho e um filho que dá trabalho, a atenção vai para o que dá trabalho. A professora nunca chega assim e fala assim, você pode ficar depois do horário? Ó, tô te chamando depois do horário porque seu filho faz a lição, é educado, a gente nunca. Qual que é a mãe que é chamada? A mãe que o Dufi que dá problema. A menina que dá problema. E cara, como é que você define comunicação, então? E o que exatamente é comunicação? Cara, eu gosto de fazer uma definição, eu tô dando risada aqui, porque eu gosto muito de etimologia. Então, muitas vezes, só de você saber por que que deram o nome de comunicação, te explica muita coisa. Por que que chama comunicação e não chama garrafa? Porque é a hora de construir aquela palavra, né? E quando eu falo isso nos lugares, é muito engraçado que o pessoal sempre lembra do Cortella, né? O Cortella é um cara que fala muito sobre etimologia. Vem do latim e tal. Então, comunicação vem da palavra do latim comunicatio, que significa tornar comum. Então, esse comum vem de comunidade, vem de comunismo, né? Que não, querendo levantar polêmicas aqui, mas assim, a ideia do comunismo é que todo mundo é igual. Então, é o comum. Comunicação vem da mesma raiz. Então, o que que é tornar comum? Eu sei e agora você também sabe. Isso é comunicação. E olha que doido, né? Imagina como é que seria a história da humanidade sem a gente conseguir passar o que tá na nossa cabeça pra cabeça do outro indivíduo, né? É aquela velha história. Um cachorro... Vamos dar o exemplo que hoje o pet tem uma vida... Mas, sei lá, um elefante que nasce na selva é o mesmo elefante de um milhão de anos atrás. Mesma coisa. Ele passa o mesmo problema, o mesmo processo. Não tem evolução. Ele pode evoluir assim ali como se adaptar a uma temperatura, mas não tem evolução cognitiva, se a gente puder chamar isso. Nenhum animal tem. O que que nós fazemos? Quando a gente nasce, o bebê que nasceu em 2023, ele tá se utilizando de toda a história da humanidade. Então ele já nasceu numa incubadora, um quarto climatizado, o médico fez ultrassom, fez não sei o que. Isso é incrível, mano. Caralho. Tudo através da comunicação. Então, nesse caso, comunicação não é só a fala em si, mas poderia ser livros. Qualquer coisa. Porque assim, ó. Todos os animais da natureza se comunicam, mas não tem linguagem. Só o ser humano tem linguagem. Linguagem decente, né? Sei lá, um macaco faz um sinarro. É uma linguagem primitiva, que é o que chega muito. Muito básico. Muito, é. Nós temos as linguagens das mais variadas. Então, por exemplo, o silêncio é uma comunicação. Então, se eu faço uma pausa aqui e tal, eu estou comunicando algo. É verdade. Se eu estou assim, falando com você, se eu estou assim, se eu estou feliz, se eu estou... Meu tom de voz. Tudo isso é comunicação. Linguagem é você por símbolo. Por exemplo, um idioma é uma linguagem. Inclusive, é chamado de língua, né? É uma linguagem. Agora, por exemplo, o seu silêncio comunica, a sua postura comunica, seu tom de voz comunica. Existe a comunicação que você tem com você. Porque dependendo da conversa que você tem com você, isso muda o teu comportamento. É verdade. Então, tipo assim, eu estou em casa. Eu vou ouvir no podcast do Lutz hoje. Aí, em casa, eu estou assim. Puta, mano, o que eu vou lá fazer? Para que eu aceitei essa porra? Eu não tenho nada para falar. E se as pessoas rirem de mim? Eu estou conversando comigo. Não tem ninguém. Sozinho. Eu com os meus pensamentos. Cara, eu chego aqui todo defensivo. E se eu falo assim, cara, eu vou lá. Nossa, caramba, mano. Eu assisto o Lutz. Cara, ontem eu era o cara que estava assistindo. Hoje eu estou na mesa do cara. Que legal. Como vai ser bacana. Eu venho com o meu comportamento muda totalmente. Então, dentro da neurocomunicação, nós vamos tratar o falar em público. Essa coisa de falar para centenas, milhares. Na internet, a gente pode falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. A gente vai falar do relacionamento um a um. Relacionamento amoroso. Relacionamento com o filho. Relacionamento na entrevista de emprego. Relacionamento profissional com o cliente. E a gente vai falar da conversa, da conversa com você. O que você está contando para você de história? Porque o cérebro é meio suscetível a isso, né? Você vai dizer assim, mano, eu vou lá fora, o ladrão vai me roubar, vão acabar com a minha vida. Ele já se arma e já se prepara para isso. E eu vou lá, vai dar tudo certo, vai ser legal. Ele se prepara para essa outra coisa. A gente estava falando do Rápido e Devagar, né? Não sei se aparece lá na... Estava olhando a biblioteca do Lutz ali. O Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman chama de Sistema 1 e 2. Então ele chama o Sistema 1, esse sistema automático, barato, rápido, de tomada de decisão. E o 2 é o sistema caro. É o sistema que analisa, o sistema que vê vários pontos. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula e eu estou explicando isso, eu estou, sei lá, com giz ou com uma caneta na mão, eu viro para um aluno e jogo assim o giz. O que a pessoa faz? Pega! Fala o Sistema 2. Ó, vem vindo uma caneta. Preciso pegar. Vou levantar meu braço. Não dá tempo. Então esse Sistema 1 é essa resposta rápida. Se alguém te assusta, se alguém te aborda, essa resposta é rápida. O Sistema 2, o que ele vai fazer? Ele vai avaliar o que o Sistema 1 está entregando para ele e vai criar uma tomada de decisão mais... Sofisticada. Sofisticada. Sofisticada é uma ótima palavra. Aí ela vai avaliar. Será que essa decisão eu estou tomando vai ser importante? O que isso vai... Essa análise mais aprofundada é o que o Kahneman chama de Sistema 2. Ele mesmo fala que isso não existe no cérebro. É só uma forma de deixar didática. De entender, né? Então você tem essa recepção assim que não dá tempo. Essa coisa igual jogar um negócio a pessoa defender, né? E tem essa coisa de você analisar com mais frieza quando você tem tempo, quando você tem informações, inclusive. Só que aí o próprio Daniel Kahneman fala sobre vieses. Ele é o grande... O Kahneman, só para fazer um parêntese rápido, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia sendo psicólogo. Assim, você ganhar um prêmio Nobel, você já é brabo, né? Você ganhar um Nobel. Qualquer coisa. Um Nobel. Brabo. Você ganhar um Nobel na área que não é a tua, velho. Você é muito brabo. E ele ganhou um Nobel com uma teoria chamada Teoria da Aversão à Perda. Onde, muito resumidamente, ele diz o seguinte. O ser humano tem mais prazer... Mais dor de perder do que prazer de ganhar. Cara, isso é muito verdade. É um Nobel. Então, às vezes, eu falo isso e tem gente... Não, o hater sempre está por aí. E eu falo isso e a pessoa fala assim... É, isso aí não tem nada a ver. Liga lá na Suécia, no Nobel e tira o título do cara. Se você está dizendo... Vai num canal de corte do Luto Podcast, por exemplo. Clica nos mais populares. Dos 10 vídeos que estão ali, pelo menos uns 7 são com... Com uma parada mais negativa. Então, por exemplo, ao invés de falar 5 hábitos que você tem que começar agora... Eu falo assim, 5 hábitos que você precisa parar imediatamente. A gente já fez o teste, dá geralmente 10 vezes mais views. E é onde você mexe num lugar do sistema 1, esse sistema rápido. O cara fala assim, mano, é tipo perigo. Eu tenho que tomar... Como é que é? 5 coisas que vão me ferrar, deixa eu assistir. O vídeo mais... Eu não sei se agora... Eu não lembro. São dois lá que... Explodiram o meu Instagram, assim. Um é... Você está fazendo esse mal para o teu filho? Tipo, muita gente. É uma história até divertida, que é de uma mãe que veio me procurar a mãe de um aluno. Que o filho não tomava banho. E eu falei para ela, deixa ele sem banho. Não, mas não pode. Eu falei, quem? Falou. Você que criou essa regra de que tem que tomar banho todo dia? O menino, tipo, 14 anos. Aí ficou 3 dias sem tomar banho. Imagina, né? A molecada zoou. A menininha falou... Pronto, toma banho. Resolveu. Eu falei, você ia levar 10 anos para conseguir instituir isso na cabeça. A exposição no ambiente fez esse trabalho para você. Só voltando no Kahneman, não vou abrir nas tampas, né? Então, o Kahneman, ele cria... Ele ganhou... E aí ele ganha na economia por quê? Porque ele faz esse estudo dele na questão de investimento em bolsa. Então, por exemplo, você pôs mil reais lá e aplicou numa ação. Aí você acorda amanhã, tem mil e cem. Você fala, pô, ganhei cem. Você tem um nível X de felicidade. No outro dia, você voltou a mil. Então, tecnicamente, você não perdeu nada. Depois mil, ganhou cem e tá com mil. Você não teve perda. A tua dor de perder de cem pra... De mil e cem pra mil é maior do que a alegria que você teve quando... Quando subiu de mil... Tipo, mil pra mil e cem. Legal, pô, bacana. Minha agenda... Agora, tipo, é desesperador. E aí, quando você começa a ampliar isso... Por que isso? Então, porque essa teoria do Kahneman diz exatamente que essa nossa resposta instintiva da perda... Ela vai num lugar de instinto. Tipo, mano, faz alguma coisa, velho. Tamo perdendo. Porque, claro, a gente tá falando do primitivo, não tinha bolsa de valores. Mas o que que é o perdendo? Vão te matar, vão levar tua comida, vão tirar você do básico. É terrível. Você vai pro saco, velho. Então, isso tá ligado com a nossa sobrevivência. Uma coisa é você já ter caixas de banana, um exemplo lá na nossa época primitiva. Aí você encontra mais caixas de banana. Outra coisa é não ter nenhum, né? Ou você ter pouco e ouvir o predador lá e levar. É, exato. Então, assim, isso... Por quê? A teoria da evolução vai explicar como... Teve alguém que não ligou pra isso. Tipo, ah, tudo bem, perder. Morreu, não se reproduziu. O bicho pegou. Sei lá. Aconteceu alguma coisa. Quem se reproduziu? Aquele que tinha medo. Aquele que tinha... Então, são coisas... Que lá o Skinner vai chamar de ontogenética, filogenética e cultural, né? Que são coisas assim... Tem coisas que a gente vai aprender no ambiente, na cultura, enfim... Dependendo do lugar que você nasce e tal. Mas tem uma parada que vem sendo trazida na genética, né? Quando a genética e o ambiente se encontram, cara... Fodeu. Médicos. Então, você imagina assim, sei lá. O meu pai é diabético. Minha avó, mãe dele, diabética. Eu tenho uma tendência genética a ter diabetes. Aí, beleza. 50% já rodou, mano. Já tem, acabou, não tem o que fazer. Agora, pô, faça exercício, não como açúcar, maneiro lá, tem uma bolimentação e tal. Beleza, a genética tá ali quietinha. Agora, mano, já tem a genética predisposta. Você vem açúcar e cachaça e zoeira e baconzitos. Entendeu? Você tá pegando uma genética e tá botando pilha nela. Tá botando vapor. Fala, vai genética. Sei lá, imagina uma pessoa que tem uma genética de... Eu nem sei se isso existe, vou dar um exemplo aleatório de... Alergia à neve. E o cara nasceu em Fortaleza, velho. Pô, não mudou nada essa genética. Entendeu? Então, tem essa coisa que, inclusive, a epigenética estuda isso, né? Ela estuda essa conexão entre o que o ambiente e o que a genética oferecem. Não se tem um número, pra dizer assim, tantos por cento, mas... Hoje se trabalha com cinquenta por cento. Metade é a genética e metade é o teu comportamento. Eu trouxe um cara aqui, que ele tem uma empresa disso. E ele percebeu lá, pelos dados da empresa dele, então não é algo geral do mundo, mas a empresa dele é que trinta por cento das doenças ali, das queixas das pessoas eram genéticas. Ele tem uma empresa de genética, então é muito alto, né, cara? Eu acho muito alto. Então, aí, por exemplo, se a pessoa tem essa predisposição e ela é colocada num ambiente que favorece essa predisposição, porque também tem a predisposição boa, né? Sei lá, você tem uma genética esporte, de ser uma pessoa com habilidades corporais e tudo mais. E aí te colocam num time pra jogar e treino e tal. Porque a grande briga, no falar em público, por exemplo, é onde eu brigo e onde vem hater, assim, isso aqui... O diretor já deixa o corte pronto aí, anota aí. É o seguinte, falar em público é dom ou habilidade? É aprendido ou é dom? A pessoa nasceu com o dom de falar em público. O problema do dom é que o dom sugere uma coisa divina. Deus te escolheu pra ser... Não, e divina não é nenhuma coisa genética. O dom sugere essa coisa de... O dom de Deus e tal. E pra você... E aí a ciência vai chamar isso de aptidão. Essa coisa que você já nasceu. Meio que... Cara, isso qualquer... Você não precisa ser cientista pra ver. Junta meia dúzia de moleque, solta uma bola, você vê, aquele ali não tem a menor capacidade. Eu também. Menor capacidade. Enquanto o menino nunca viu a bola e tá petecando. Como é que ele peteca? Ninguém ensinou. Só que qual que é a treta? Nossa, o menino tem aptidão. Legal, já viu que tem um... O corpo é preparado praquilo. Esse menino não vai jogar no Real Madrid, no Barcelona, com essa aptidão. O que ele precisa pra ser um cara da ponta? Treinamento, alimentação, sono, e um milhão de outras coisas. Fisioterapia e essa coisa toda. Então você entende que... Muito bom, já tem os 50% que precisava. E você vai trazer os outros 50% de ambiente. Treino, alimentação... Agora imagina se o cara assim... Puta habilidoso. Só que não come, não sei o que. Come de qualquer jeito. Pinga, cachaça, droga, zoeira. Vai, não vai chegar no ápice. E se você pega os caras que... A gente... Tipo assim, Adriano e Imperador. O cara era da zoeira, né? Tipo, curtiu e tal. Só que você vê que na hora do cara fazer o trabalho dele, era o cara empenhado. Era o cara que se focava, que antes do jogo não ia fazer bagunça. Era o cara que falava, não, isso aqui é a minha vida. Porque às vezes você pensa... Ah, o cara, então, o Romário... O Romário... Não, cara. O cara, pra fazer aquilo ali... Só que na hora da folga do cara, o cara ia curtir e tudo mais. Então essa é a grande treta. Então eu sempre falo assim... É óbvio e nítido, e não precisa ser cientista e nem nada disso, de você falar assim... Cara, aquela pessoa fala bem, se comunica, troca ideia. E o outro ali é caipira, escondido. É nítido que um... E ninguém ensinou, se não for duas crianças, você consegue ver isso. Agora, é possível, com técnica, com ferramenta, pegar aquele mais caipira e botar em cima de um palco, enquanto o outro, só com aquilo ali, não adianta ele subir no palco. Porque falar no palco é outra coisa de falar com as pessoas. Tanto que a grande treta, e eu atendo muita gente que é assim... O extrovertido que sobe no palco e trava. Extrovertidão, troca ideia com todo mundo, bacanão, boa praça. Só que quando ele sobe no palco... Cara, é técnica. É um outro jogo, né? É um outro jogo. É igual você ser um puta jogador de futebol e falar... Legal, basquete. Não, mas... Você chutar, não sei arremessar. É a melhor definição que você deu. É outro jogo. Só que, culturalmente, a gente acha que quem é quietinho não fala bem em público. Quem é desenroladão fala bem em público. Então ele tem uma pressão. Ele já sobe... Imagina assim, ó. Você tem um grupo na faculdade. Aí o professor fala, ó. Pessoal, trabalha em grupo. Tem um lá, que é time, radinho, não fala lá. Fala pouco. E tem o desenroladão. Se você fosse o líder do grupo, quem você escolheria pra ir lá na frente e representar? Cara mais extrovertido. Cara extrovertido. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato dele ser extrovertido no grupo, na conversa, não quer dizer que ele vai ser o cara que vai chegar lá na frente e apresentar bem. Enquanto o quietinho também não quer dizer que ele vai falar mal. Então falar bem em público, ou falar num palco, ou apresentar um trabalho, não necessariamente tem relação com introversão e extroversão. Não. Não necessariamente tem relação. Inclusive, o Lutz, o Jung foi um cara que popularizou o termo introversão e extroversão. Só que a gente tem uma coisa meio feia, culturalmente, né? Que a gente só lê o título. É o que você falou agora. O cara lê a... Se você mentir no título, é igual uma vez eu fiz assim, é... Eu gosto de sexo violento. Coloquei um termo assim, pra dizer o poder do título. O vídeo era sobre isso. Então as pessoas falaram, você veio por causa do título? Olha como isso tem poder e tal. Cara, pô, você tá numa parte, tem criança aqui. Não assistiu o vídeo, né? Então você vê o poder que isso tem. O Jung, ele fala que a introversão e a extroversão são extremos de uma linha. Então o introvertido tá aqui, o extrovertido tá aqui. O que é introversão e extroversão? A quantidade de interação social que você precisa ter. Então ele dá um exemplo muito legal, que é um tanque igual um reservatório, um tanque de gasolina. O introvertido, ele tem um tanque de combustível muito pequenininho. Três, quatro palavras que ele trocou ali, já é suficiente. Encheu, beleza. O extrovertido na outra ponta é um tanque muito gigante, que ele tem que conversar muito com muita gente, pra abastecer aquele tanque incrível. É muito engraçado você falar isso, porque meus dois melhores amigos, um é o maior introvertido, outro é o maior extrovertido. É muito engraçado. E isso dá uma equilibrada, né? Porque esses caras se conhecem entre eles? É o Du e o Caio. Então, aí você vê a importância de, tipo assim... É muito engraçado. Quando precisa falava esse, quando não precisa falava esse. E essa composição social que a gente tem, normalmente... Eu sempre digo o seguinte, essa ideia que os opostos se atraem, eu não acredito. Eu acho que os semelhantes se atraem. Então se você fala, ah, mas esse é introvertido e esse é extrovertido, por que ele se atrai então? O que atrai esses não é isso. Tem outra coisa... Ah, nós dois concordamos em ser leais e tudo mais. O fato de ser introvertido e extrovertido é uma coisa que aconteceu. Mas o que une um casal, um amigo, uma coisa, não é isso. Eu acredito que o que une é o igual. Porque, de novo, na tendência da evolução humana, a gente não quer andar na tribo diferente. A gente quer andar na tribo nossa. Só que, às vezes, por exemplo, a gente é da mesma tribo, a gente quer andar junto, só que você usa a camiseta preta, usa a camiseta branca. Só que a gente não tá aqui por causa da cor da camiseta. O que nos une é, por exemplo, a neurociência. É o que tá nos unindo aqui, a conversa sobre comportamento. Você torcer pra um time, ter uma religião, usar a camiseta preta, eu ter outro time, outra religião, outra camiseta branca. Não é isso. O que tá unindo a gente é o ponto, né? E aí o Jung, ele vai falar dessa... Você viu que a terapia do TDAH funciona. Eu vou, mas eu vou. O Jung, ele vai falar o seguinte. Se você tiver uma pessoa 100% introvertida ou 100% extrovertida, interne essa pessoa, porque ela não está em dia com as suas faculdades mentais. Então, o que ele quer dizer é, você pode tender para o introvertido, tender para o extrovertido. Exemplo. Não existe extrovertido a ponto de não querer ter alguns momentos sozinho. Exato. Ter 24 horas de relacionamento com várias pessoas sempre e sempre. Eu pareço ser extrovertido. Sou o cara tipo, ah, conversa com todo mundo, vai no podcast, abre stories, responde caixinha. Tô o dia inteiro interagindo. Mas, mano, não me tira o meu momento de paz sozinho dentro de casa. Sozinho. Que eu não preciso falar, não preciso olhar para o teto ou assistir aquela série. Até zoológico, tem dia que você quer assistir o Dark, que volta no tempo. Você tem que abrir o Excel para entender o que está acontecendo. E tem dia que eu quero assistir a Frozen, mano. Aquele que tudo bem, foi o príncipe, deu tudo certo. E não existe o introvertido que quer ser zero relacionamento. A pandemia mostrou isso. Que quando tirou o relacionamento das pessoas, deu um... Mano, e agora, velho? Eu queria abraçar uma pessoa. Eu tive cliente que me ligava e falava assim, William, vem dar uma palestra. Legal, o que você está querendo? Mano, o que você tiver. Uma palestra. A gente só quer juntar as pessoas aqui na empresa e fazer um evento, porque não aguenta mais um e essa coisa toda. Então, ele vai dizer que essas pontas, elas são extremos. E que não existe ninguém. Aí você tem uma frase que eu gosto muito. Entre 8 e 80, existem 72 possibilidades. Você pode ser o 68 para o lado introvertido. Você pode ser o 3 para o lado extrovertido. Mas o maior extrovertido do mundo quer um pouquinho de relação, quer um pouquinho de silêncio. E o outro quer um... Porque por menor que seja o reservatório dele, ainda assim é um reservatório e necessita de interação social. A relação entre os seres humanos é totalmente necessária para o bem-estar psicológico. Tanto que se você faz uma coisa errada na sociedade, eles te tiram a liberdade. A punição, sociedade moderna, né? Na idade média, os caras passavam a faca, né? Você tira a liberdade. Se você priva uma pessoa de liberdade, um presidiário, e ele continua fazendo coisa errada, você tira dele a interação social. A solitária é o segundo... Cara, tem vários relatos. Quem tiver interesse por isso, lê na internet. Tem pessoas que vão para a solitária, ficam 48 horas sem contato com outros seres humanos e sem relação de dia e noite. Fica num lugar fechado. A pessoa entra na loucura, velho. A pessoa perde a capacidade de pensar. 48 horas, dois dias, cara. Imagina se alguém consegue ficar 10 anos sem... Tem os casos extremos, o cara que foi para o fundo da selva e que... Exceção. A regra do ser humano em geral é essa de necessitar de um pouquinho de relacionamento ou muito relacionamento. Aí por que ela precisa de pouco e por que ela precisa de muito? Aí você vai entrando em várias coisas. Por quê? Por exemplo, eu nunca gostei na minha adolescência, quando estava na curtição, de ir em balada. Por quê? A única coisa que eu aprendi a fazer, que eu tinha algum destaque, alguma vantagem, era trocar ideia. Eu não chego com essa cara aqui e as minas falam... Para, a mina larga o... Sabe, no filme ela larga o drink? Fala, nossa... Nunca. E tudo bem, eu estou tranquilo com isso, que eu não vou chegar num lugar. E alguém fala, nossa, que lindo. Não, então para eu conseguir ter algum relacionamento amoroso ali, eu tinha que trocar ideia. A balada é boa, 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 boa. E foguete, aquele barulho... Não dá. Então é um lugar que eu nunca quis ir. Nunca gostei. Hoje eu tenho total clareza disso. Mas lá não tinha. Agora o cara que não sabe trocar ideia, que ele é meio timidão e tal, mas ele é bonito, nasceu, gatão e tal. Pronto, ali é o lugar para ele, que ele só chega na piscadinha e funciona. Então, o que vai começar a te moldar, se tem mais vantagem ou menos desvantagens, é o ambiente que você está inserido, o quanto que aquilo te dá de vantagem. Por isso que é importante entender, né? As suas tendências de personalidade. E tipo assim, cara, eu tenho centenas de casos para contar aqui, mas tem um, por exemplo, que eu gosto sempre de trazer... Dois, na verdade, que são legais de trazer aqui. O primeiro foi o seguinte, eu atendi uma mulher, tinha 65 anos, e ela queria ter um canal na internet. Sobre um assunto X, que eu não quero contar, porque você vai entender, porque o caso é meio pesado, e eu não quero dar pistas de quem é, né? Eu queria lá ter um canal no YouTube. Aí ela falou, William, eu tenho muito medo. Muito. Parece que falar na câmera e saber que tem uma pessoa me assistindo é apavorante, assim. É uma coisa que me faz mal, me começa a suar, eu começo a entrar num estado... Aí, beleza. Normalmente, de novo, né? Procurando a causa, eu sempre quero saber de onde vem. Então, assim, é a primeira vez na vida que você está sentindo isso? Ela fala, não. Quando foi? Quando foi? Quando foi? Quando foi? Chega uma hora que você fala, ah, essa aqui foi a primeira vez. E aí você tem uma resposta, uma resposta infantil desatualizada. O Wesley, inclusive, usa muito esse termo. Que é, ser grandão, marmanjão, com barba na cara, está dando a mesma resposta que você tinha quando tinha 5 anos. Porque você fez alguma coisa ali que funcionou naquele momento, sei lá, você apanhava da mãe, aí um dia você se escondeu. Aí você não apanha, você falou, pô, esconder é um bom caminho. E aí você faz no trabalho, o chefe vem vindo, você entra no banheiro. Sei lá, você começa a criar o mesmo mecanismo adaptado para a nova realidade. Só que como é inconsciente, ninguém atualiza. Por isso que chama respostas infantis desatualizadas. É a mesma resposta para um novo ambiente. Onde que eu cheguei dessa mulher? Com 5 anos de idade, ou seja, 60 anos atrás, ela foi estuprada, tipo, violência sexual, pelo próprio pai. 5 anos de idade. Ela, com 5 anos, não tinha noção do que tinha acontecido. Uma violência, ela sentiu dor e tal, mas ela não sabia, assim, o que que aconteceu. Uma vez que o pai, a referência de cuidado, né? Ele estava indo contra aquilo que se espera de um pai. Ela contou para a mãe. E ela era, cara, assim, do interior do Nordeste do Brasil, então ainda um lugar com menos instrução ainda, né? O que a mãe dela falou? Seguinte, se você contar isso para alguém, vão prender o teu pai e vão matar ele. O que que uma criança de 5 anos pensa? Eu não quero que ninguém mate meu pai e prenda o meu pai. Ela guardou. O que que essa criança desenhou? Quando eu exponho o que eu sinto, meu pai morre. O que faz total sentido para aquela criança de 5 anos. Mas ela não atualizou o drive. Isso é muito interessante, cara. Desculpa te interromper, mas é algo que eu trato na terapia e é algo que eu falo o tempo inteiro com a minha psicóloga que ela me fala, né? Que muitos comportamentos que eu tive no passado me ajudaram. Sim. Me alavancaram, me trouxeram muitas recompensas. Só que os mesmos comportamentos, a mesma forma de me comportar hoje em dia, pelo contrário. Me traz burnout, me traz várias coisas que não fazem mais muito sentido. Virar a noite, fazer muitas coisas que eu fazia antes. Sim. naquela época funcionou, valeu a pena. Só que o nosso cérebro recebeu a recompensa, ele não sabe direito, se você não praticar, não ter novas experiências, ele não sabe uma outra forma de se comportar. O tal do repertório comportamento, né? Você sabe de muitas coisas, é igual caixa de ferramenta. Se você... Tá, pô, preciso pôr um prego na parede. Eu abro minha caixa de ferramenta, tem serrote, tem furadeira, tem um monte de coisa que é inútil um serrote para quem quer botar um prego. Só que você vai lá e pega o martelo e usa para aquilo. Você tem um... Agora, você imagina uma caixa de ferramenta que você só tem um serrote. Dá para martelar o prego? Dá. Mas você vai se lascar muito, velho, usando um serrote para botar um prego. Então, basicamente, o repertório comportamental serve para isso, de você ter novas experiências, aprender novas coisas. E o próprio... A própria degeneração do cérebro, ela vai sempre respeitar essa coisa de quem tem mais conexões do que quem tem menos. Tem um cara chamado Ivan Esquerdo, ele faleceu recentemente, ele é argentino radicado no Brasil e pode ser até que esse cara ganhe um Nobel alguma hora e pós-morte, né? Esse cara foi uma das maiores referências mundiais em memória. E ele falava o seguinte... O que é o nome dele? Ivan Esquerdo, um esquerdo em espanhol, né? Esquerdo. Ele foi professor da PUC do Rio Grande do Sul, que inclusive foi onde eu fiz a minha pós. Cara... Assim, mano, 50, 60 anos estudando memória. Uma coisa... Incrível, incrível. Tem várias palestras dele na internet, é incrível. E aí ele usa um exemplo assim... Imagina que você tem uma conta bancária que tem... que todo dia é descontado um real. Tipo, tira um real dela. O banco vai lá e toma um real da tua conta bancária. Se você tem uma conta bancária com cem reais, daqui a pouquinho não tem mais nada. Se você tem uma conta com um milhão de reais, um dia vai acontecer. Mas vai demorar muito. Então ele faz essa analogia pra dizer o seguinte... Se você é uma pessoa que tem repertório comportamental, você estuda, você lê, você assiste coisas novas, você entra em áreas novas, vai ler coisas que você nunca leu, você vai criar muitas conexões que se vier uma doença degenerativa, um Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer vai derrubar o que estuda muito e o que estuda pouco. Mas vai demorar muito mais do que aquele que não lê, do que aquele que só lê a mesma coisa, tem uma restrição de cultura, né? Então ele tem pouquinho. Então é como se ele tivesse cem reais de conexão. Se tira um por dia, daqui a pouco acabou. Agora aquele que tem muita conexão, o Alzheimer vai... eu falo assim, mano, você vai derrubar, mas você vai ter trabalho. E às vezes a pessoa até morre antes do que aquilo. Isso que você falou das nossos comportamentos antigos, tem uma coisa que também é assim, você tem um metabolismo físico diferente. Então, por exemplo, eu toquei muitos anos. Toquei na noite, toquei no Lollapalooza aqui, que fica perto inclusive. Cara, virar duas noites tocando e trabalhar no outro dia era a coisa mais normal do mundo. Eu nunca bebi, nunca usei droga, nunca nada assim, sempre um cara muito careta com relação a isso. Então virava no pelo. Virava assim, e tipo, ia trabalhar no dia. Cara, hoje, se eu dormir quatro horas hoje, não é virar dois dias, é dormir quatro, acabou. Joga fora, não servo pra nada. Só que, às vezes, talvez a idade dos nossos pais, que é uns caras mais chucrão, que trabalhava muito e não sei o que, quando esse cara aposenta, ele morre. Porque ele tá tão acostumado com aquela coisa de ser útil, de que o homem tem que trabalhar, que tem que pegar peso, o cara que trampa sem pegar peso não trabalha, isso é trabalho de pessoa que não quer trabalhar, sabe? Então, quando você tira esse negócio, o cara não atualiza na mente dele essa nova fase. Tipo, agora você é um senhor, não vai querer carregar peso. Até, fisicamente, o cérebro tá menos plástico. Isso, exatamente. E aí, o cérebro não consegue se adaptar a essa nova realidade, por ele estar menos plástico, o corpo já não atende mais aquilo, e ele tá com o drive, ele tá com a fitinha lá de 20 anos atrás, onde ele arrastava peso, ele era o cara que fazia tudo. E aí, junta essa percepção que ele tem sobre a situação de que, não, precisa trabalhar, precisa pegar peso e tal, aí ele acaba ficando deprimido, sei lá. Exatamente. E aí, o cara entra numa vibe tão ruim que o corpo começa, né, essa coisa da depressão, da anedonia, ele vai entrando, ele não quer mais nada, a vida não faz mais sentido, cara. Porra, eu não consigo carregar uma caixa. Então, quem não se adapta com isso, tem muita dificuldade de entender. é igual, por exemplo, você imagina um moleque solteiro que sai pro rolê e um cara que ficou viúvo. Não vai sair brocando e tal, só que se ele tem essa ideia de que, né, ele vai se frustrar. Só que assim, é uma coisa física, cara, não tem... É assim que funciona, a máquina envelhece. A gente tá falando aqui de coisa de tipo assim, a gente... Nós somos jovens e tal, mas você já vê que tem diferença. Eu tô com 37. Pareço que tem 72, mas 37. Mas assim, eu vejo a minha diferença com 20. O que você vê de diferença? De... De... Esse... Vamos virar noite, que se foda... Eu, tipo assim, dificilmente hoje eu teria um burnout. Porque eu tô ligado que, mano, não... Ah, não tem que dormir. Deixa pra lá. Já não quero. Já tira o pé, já... Eu tô começando a aprender isso há quantos anos? 23. Então. Mas, tipo assim, eu não... Parece que... Você acha que você é o super-homem, sabe? Essa é a questão. Acho que por não ter desenvolvido o córtex pré-frontal ainda completamente, o pessoal fala que a gente fica na adolescência até os 25, mais ou menos. Parece que não existem consequências, sabe? Então, e tem uma outra coisa que é legal disso. Você que estuda adolescentes também, né? Deve perceber isso. Cara, mas... Olha que legal. Tem uma... Quando você fala de córtex pré-frontal de adolescente, você sempre vai pra falar de inibição de comportamento e tomada de decisão. Se fala muito disso, o que tem, obviamente, é verdade e tudo mais. Só que tem um terceiro elemento que eu ouço... Eu mesmo nunca ouvi ninguém falar. Um dia eu li e falei, isso aqui foi muito sentido e comecei a construir essa ideia. Uma das funções do córtex pré-frontal é a tua percepção de tempo. Tempo, passado, futuro, tanto que gato e cachorro e lonça não tem. Gato não fica ansioso porque ele não sabe que tem amanhã, ontem, semana que vem. Ele não tem. porque alguns mamíferos tem córtex pré-frontal, mas é um córtex pré-frontal muito pequeno. É igual a linguagem. Tem, mas não... Então, a percepção de tempo ela é um fator decisivo para a ansiedade, por exemplo. Com certeza. Então você pensa, cara, eu tenho 23 anos, eu não tenho 10 milhões na conta, eu não sei o que lá, eu não consegui fazer mil podcasts, vai acabar tudo, vai desabar, o mundo vai acabar. E aí, hoje... Nossa, eu vou falar uma coisa muito de tiozão com você, assim, né? E aí, Lúcio, vivendo tudo isso, eu tenho para te dizer, jovem, que assim, sempre dá tempo. Eu, com 30 anos, lembra quando eu te contei que eu quebrei a empresa? Eu quebrei a empresa, eu tinha... 2015, eu tinha 29 anos. Com 30, eu fiz essa transição de carreira. que eu te contei que eu tinha a empresa lá com 30. Eu tinha 402 funcionários. Eu abri a empresa do zero, vendi a empresa com 402 funcionários. Com 32. Comecei uma carreira do zero, assim, fui dar aula, estudar neurociência, e fazer com 32 anos. Para quem tem 23, fala, mano, nunca, o cara com 32, eu já quero estar aposentado. É. Exato. Mas é muito comum. E aí volta no cânimo... É porque a gente vê 10 anos para frente, Do 23 até os 33, por exemplo. Só que 10 anos atrás a gente tinha 13 anos. Então, cara... A gente não entendeu o que é o tempo ainda. É. Então, uma das questões do córtex pré-frontal é essa análise de tempo. De tipo, quanto tempo dá para fazer e essa percepção. Quando você chega numa idade ali dos 35, 40, que seria a metade da vida, considerando que um ser humano médio vive 80 anos, você tem uma boa visão do que está para frente e uma boa visão do que está para trás, os aprendizados. Então, você vai perceber que... Talvez eu tenha um viés nisso que eu estou falando, mas assim, eu percebo que a vida é muito mais fácil sendo adulto do que sendo um jovem, um jovem adulto, que é o teu... A tua nomenclatura ali, né? Um jovem adulto. Ser adulto... Meus pais me falam isso. Meus pais falam que... muito mais fácil. Eu era muito preocupado com a opinião dos outros. Então, é isso. Aí meus pais falavam, não, quando você passar dos 30, é foda-se. E outra, cara, é tipo, eu fico pensando assim, por exemplo, a minha avózinha faleceu faz... Vai fazer dois anos. Faleceu com 94 anos. Mas a minha avó, mano, era assim, você fala, cara, essa veinha, ela é do outro planeta, mano. Ela era muito para frente, ela tinha umas ideias muito... E minha avó, assim, carola da igreja. Rezava terço todo dia. Mas, por exemplo, você falava assim, de casal gay. Deixa os meninos serem felizes. A tia Carola, que tem uma visão, assim, era muito legal. E minha avó fez muita live comigo. Teveu várias lives com ela, assim, que era muito engraçado. E aí, a gente abria a live com a pergunta da vida. As pessoas falavam, ah, avó, eu briguei com o meu namorado. E ela falou, ah, larga esse cara. Falou, avó, não pode falar isso. Você tem que falar para ela suportar o homem. Não é assim que a senhora fazia na sua época. Ela falou assim, minha época já passou. Aí você fica pensando, será que a avó Júlia falava assim, nossa, será que vão achar que eu sou uma velhinha audaciosa? Que se foda, velho. Ela falava para mim, quando nós vamos fazer uma laje? Era laje. Quando nós vamos fazer uma laje? Não é, cara? Sempre ela falava. E assim, e felizmente eu consegui gravar isso, né? Ela, enfim, faleceu, teve um AVC e faleceu com 94. Mas até 10 dias dela, tipo assim, ela teve AVC e faleceu em 10 dias. No dia anterior do AVC, era igual conversar com você. 100% funcional, cabeça pensando. E aí você pergunta... É muito doido isso. Você pergunta para ela assim, ai, o que vão achar de você? Ela vai falar, mano, na boa, velho, acha o que quiser. Então, eu estou indo no extremo, eu estou indo numa pessoa de 90. Quando a gente vem trazendo, o cara de 40 ainda liga. Mas liga menos que o cara de 20. Que liga menos que o cara de 10. Tem alguma coisa que você gostaria de saber antes dos 30, assim, que você acha que... Às vezes as pessoas, tem pessoas que são de bem com a vida e que não tem arrependimentos nenhum e etc. Mas tem algo que você gostaria de saber antes? Tem. Tipo, dos seus 20 até os 100, você gostaria de saber algo? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Esse bagulho que não... Quando você pensa assim, mano, não vai dar tempo. Eu preciso... Essa coisa... As metas, né? Porque, cara, se você pega assim, o... Por exemplo, o Kahneman que eu estava falando. Ele fala muito dos vieses. Um dos vieses é o vieses de confirmação. Então, assim, eu falo pra você assim, Lutz, cara, cachorro morde. Cachorro morde. Aí você tem um cachorro aqui. Aí ele passa, ele brinca, ele chega, ele vai embora. Eu não registrei isso. Aí vem um outro cachorro. Aí o cachorro morde e fala, tá vendo? Falei pra você, mano, que cachorro morde. Ou seja, eu fico no ambiente trazendo coisas que validem o meu argumento. Só que o que não valida, você ignora. Exatamente. Discussão política, presta atenção nisso que você vai ver. O cara gosta do candidato A. Então, tipo, o candidato A, mano, matou a mãe, ele fala, não, a mãe tava velha também. Bom que matou já, limpou. Tipo, ele, pra confirmar aquilo que ele acredita, ele encontra, né, exemplos, assim, a minha irmã é piloto de avião. Todo dia, todos os dias, em 24 horas, 250 mil aviões decolam e pousam no mundo. 250 mil. Você sabia dessa informação? Não. Então, por que que não sai todo dia no Jornal Nacional? Atenção, hoje 250 mil aviões decolaram e não aconteceu nada. Qual que sai no jornal? O que cai. Aí quem nunca viajou, quem não conhece, fala, porra, mano, o avião é perigoso, cai. Só que se você joga na estatística, é ridículo. É uma estatística que o cara vai falar, mano, nem põe na estatística essa porra. 0.40, você põe 40 zeros, assim, 1% de chance de cair um avião. Só que, qual que, aí entra um outro viés que é o de disponibilidade? Só está disponível pra mim uma informação que faz eu tomar uma decisão errada. Que é o viés de disponibilidade, que é um outro viés que o Kahneman trabalha. O confirmação e disponibilidade. Então, por exemplo, pro adolescente, tem muito da disponibilidade pra ele do cara que... Ah, o cara que tá milionário andando de Ferrari com 20 anos. Só que, mano, esse cara é o exceção, de exceção, de exceção, vezes 50 vezes a palavra exceção. Muitas vezes nem é verdade. Muitas vezes nem é verdade. A gente sabe bem que na internet o cara vai, aluga, e, sei lá, faz um monte de coisa. Agora, se você tem essa informação, ou um adulto, então, por exemplo, pô, um cara adulto, vê, eu mesmo, eu, cara, assim, eu não tenho carro. Eu vim pra cá andando. Eu não tenho carro porque eu sou um pobre, coitadinho. Não, eu consigo, felizmente, hoje ali comprar um carro. Eu não quero ter carro. eu ando de metrô e trem e eu sou feliz, assim, o tempo que eu tô, porque a minha prioridade é o tempo que eu tô andando no metrô sentado, de boa, eu tô estudando, tô trabalhando, tô editando vídeo, tô fazendo qualquer coisa. Carro, pra mim, é uma coisa que incomoda. Não tem onde parar, é caro, tem buraco na rua, tem multa, e, puta, é um saco, um carro. Às vezes, eu fui, a minha irmã mora em Dubai, né, que ela é piloto de avião lá da Emirates. Que foda. É, ela é piloto maior avião do mundo, mano. O dia que ela estiver no Brasil, é um puta papo pra você ter, cara. Que doideira. E aí, eu fui pra Dubai, fui na casa dela. Eles falam, ai, mano, tá milionário, tá em Dubai. Eu falo, só de não ter carro, dá pra ir pra Dubai todo ano. É 20 pau, um carro custa tudo. Então, assim, na minha visão, é isso. Então, assim, por exemplo, quando eu, janeiro, a galera começa a reclamar do IPVA. Pra mim, aquilo é um viés de confirmação. Confirma aquilo que eu acredito. Que não ter carro é bom. E aí, quando, tipo, por exemplo, eu tô no trem, e aí eu passo assim, olha a avenida, tudo fodido, parado, trânsito, não sei o que e tal. E eu, eu passo a milhão, viés de confirmação. Eu confirmo aquilo que eu acredito. Só que, quando eu tô no mercado, e tem que chamar o Uber, e o Uber reclama que você tá com sacola, esse aí não. Esse aí eu deixo... Deixa quietinho. Que é a hora que é importante. O dia que eu vou sair, tá chovendo. Vou sair de casa, tá chovendo, puta, mas nem agora. Pode até pegar o metrô, o trem. Então, mas a gente tem esse viés, né? Então assim, puta, deu uma puta volta na minha resposta pra te dizer o seguinte. É... O que a gente acha que não vai dar, e tem essa questão do pré-frontal não tá ali tomando as melhores decisões, ou fazendo uma análise mais completa, parece que não vai dar tempo. Fala, mano, eu sou muito fracassado, velho. Eu só... Eu tenho 500 mil, velho, com 25 anos. Queria ter 10 milhões, igual os caras que... Então assim, tudo vai da referência. É igual hoje. Hoje eu tava falando com uma aluna, e ela falou pra mim assim, ah, eu queria ser igual a você. Nossa, eu vi que você tem... Meu Instagram tá com 96 mil hoje. Bateu 96 mil hoje. Aí eu tô lá na... Tô fazendo uma campanha lá na internet. Pô, vamos lá, vamos bater 100 mil e tal. Não é que é um número, é um... Sei lá, um símbolo. Aquilo que a gente tava falando da linguagem. Tem mil pessoas, ou 99, ou 100, tem a mesma coisa, no sentido. Mas o 100 é uma simbologia, e uma coisa legal. Aí ela falou assim, putz, eu sou uma bosta. Sou nada, sou ninguém, porque eu tenho 1.500 seguidores. É claro, uma pessoa que tem 1.500 comparado com quem tem 100 é ruim mesmo. Você vai só sofrer. Enquanto você ficar se comparando comigo com... É igual eu me comparar com o Whindersson. O Whindersson ganha 100 mil por dia. Então eu sou um nada, um excremento, um nada, perto do Whindersson. Só que peraí, né, mano? Eu sei o trampo que deu pra conseguir chegar aqui, ter esse número e tal. E talvez na adolescência a gente não tenha essa análise mais fria. Tipo, mano, só 100 mil, velho. Isso aí não serve pra nada. Nossa. E não vai dar tempo. E vão descobrir que eu sou um puta fracasso. Um cara... Tem lá o tal do síndrome do impostor, né? Vão descobrir, mano, que eu tenho medo, que eu tenho ansiedade, que eu tenho... E aí uma coisa que você faz que é muito legal, que eu, tipo, se você viesse fazer uma mentoria comigo, eu te falaria, mano, isso aqui que você faz é muito legal. Continua? Você conta que faz terapia, você conta que tem as panes. Porque assim, ó, tem dois tipos de pessoas. Cara, eu sou completamente maluco. Tem dois tipos de pessoas. O que é completamente maluco e o que não conta, que é completamente maluco. Porque, meu irmão, na hora que deita a cabeça no travesseiro sozinho, cada um sabe o B.O. que tem, né? E eu falo assim pra todos. Pensa tipo assim, mano, ah, agora tem o bagulho lá do Charles lá. Você imagina a cabeça desse cara, mano? O que aconteceu disso aí? Cara, eu sou muito ruim com essas coisas de notícia. Não, tipo, rei. Morreu a mãe, o cara é rei. Eu não sabia. Tá, tipo assim. Morreu. É, morreu a rainha Elizabeth. Essa aí você viu, né, mano? Mais ou menos. Eu não sabia que ela tinha morrido. Tipo, tem lá que eu acho... Caralho, que doideira. Isso aqui também dá uma puta treta quando eu falo. Mas tem inutilidade aquilo lá, né? Rainha, rei. Hoje, 2023, não precisa daqui. Mas tudo bem. Tem a galera que é da monarquia, que gosta daquela... Porque eu fico pensando assim, toda vez que alguém fala pra mim da monarquia, eu vou entrar no assunto porque eu não tenho menor habilidade e conhecimento, mas é bom que gera movimento. Pensa no político que você mais odeia. Sim, aquele que você fala, mano, esse é muito zoado. Não precisa falar porque isso aí dá problema. Você aí que tá em casa, pense no político que você mais odeia. Agora você imagina você viver o resto da vida com a família dele, o filho dele, o neto dele. Isso é monarquia. O nosso sistema, por pior que seja, de vez em quando... Que nem agora. PT deu problema, entra o Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro deu problema, entra o PT de novo. Vai virando. Uma hora a gente espera acertar, né? Então, cara, assim, o Charles, ele foi o filho da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth foi rainha por, sei lá, 50 anos, 60 anos, 70. Sei lá, foi rainha há muito tempo. É... Uma pessoa muito desenrolada na comunicação, uma pessoa carismática, etc, etc. Morreu. Acabou. Quando tinha 94 anos, também morreu. O filho assumiu. Tomou posse... Não é posse lá. Eles têm um... Virou rei ele? É. Tem um outro nome lá. Que doideira aqui. Que é da hora. É... Coroado. Cara, eu falei assim, deixa quieto, mas a palavra tá perto. É a coroação dele. Hoje ele é rei da Inglaterra. Certo? Aí você pensa assim, mano, o cara é rei da Inglaterra, velho. O cara tem tudo. O cara não abre uma porta. Tem alguém pra abrir uma porta, pra servir uma água, pra tudo. Esse cara não tem problema. Chora no banho, igualzinho nós. Igualzinho. Claro que o problema dele não é, pô, será que eu vou ter dinheiro pro aluguel? Será que alguém vai passar fome? Mas é outro problema. Só que pro sistema que recepciona essa informação, problema é problema. Por exemplo, eu imagino que eu e você, nós não tenhamos problema de abrir a geladeira e não ter comida. Nós não temos esse problema. Quantos pais de família hoje vão dormir com preocupação porque o filho não tem o leite? Verdade. Que pra nossa vida não é uma preocupação. Só que a gente tem outras preocupações. Às vezes você pode falar assim, Ah, estou preocupado se vou pagar a minha cobertura. Sabe o que é mais preocupação? Mas é preocupação, velho. E pro sistema de luta ou fuga ali, aquela coisa da ansiedade, o cortisol subir, não ter leite pro filho ou não ter a cor da cobertura, pro sistema é a mesma coisa. Ele vai se preocupar com aquilo que há preocupação. Ou você acha que o cara milionário acorda e fala assim, mano, putz, eu tenho o que comer, eu tenho a vida boa, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, uhul. A vida é feliz. Não é, velho. Tanto que você sabe de casos de inúmeras pessoas bilionárias com depressão, com tristeza, com problema. A gente viu o caso do Whindersson. Cara, quem trabalha na internet trabalha pra chegar no Whindersson. Ser famoso, ser conhecido, os seus vídeos darem visualização. E o cara chega e revela pra gente o seguinte, não era isso. Então, assim, ah, hoje eu tô 100 mil. Será que quando eu tiver 50 milhões de seguidores a minha vida vai ser feliz? Não vai. Vai ser outra coisa. E aí, se você vai pra filosofia, que talvez a ciência, a ciência isiológica tenha mais dificuldade de explicar essas coisas, né? Então, você, às vezes, vai pra filosofia pra tentar abrir. O professor Clóvis de Barros Filho diz que a felicidade, ela é um momento. Ninguém é feliz. Inclusive, a língua portuguesa, ela é uma língua infernal pra se aprender, né? O brasileiro não fala português, né? A gente fala um dialeto nosso aqui. Você pegar... Cara, todo mundo conjuga a verba errada. A língua portuguesa é foda. Mas a língua portuguesa tem uma coisa linda perante principalmente ao inglês que nós diferenciamos ser e estar. Ser e estar. É, que o verbo to be bota os dois no mesmo saco. Ser e estar é a mesma coisa. Agora, pra gente, o português, ele consegue diferenciar. Então, ninguém é feliz. Ao mesmo tempo que ninguém é triste. Nós estamos tristes e estamos felizes. Então, agora, eu tô aqui, cara. Aí, o Clóvis de Barros fala uma coisa muito legal. Felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Então, eu tô feliz agora aqui. Estou feliz. Puta, eu não queria estar em outro lugar. Se você falar assim, ah, deu a hora, eu falo, puta, não tá tão legal. Eu não quero ir embora. Tá muito legal estar aqui. Só que quando eu sair daqui e pegar o trem, eu não tô mais feliz. Eu não quero estar no trem lotado. Não quero. Só que eu vou chegar em casa, vou encontrar com a minha mina, vou falar com um amigo, aí eu estou feliz de novo. Então, a felicidade, por isso que a filosofia nos ajuda, e por isso que a filosofia é a mãe de todas as ciências, que é um lugar da gente pensar assim, porra, velho, essa coisa de quando eu tiver um carro, eu serei feliz, quando eu tiver um milhão de seguidores, não vai ser feliz. Porque vai ter o hater de xingando que você não tinha, você não considerou esse? Porque, cara, assim, 100 mil seguidores. Na média da população, eu tenho bastante seguidor, mas para o mundo da internet, eu, Whindersson, e o Felipe Neto, e o Neymar, ninguém na fila do pão. Só que eu já tenho problema para cacete com a minha rede social. O rei, o cara que xinga, o cara que vai pegar a minha mãe, é um irmão, é um... E olha que eu não falo assim, política, religião, meu tema é muito faixa branca, isso aí. Imagina para quem fala. O cara é ripa, velho. Mano, eu tenho um vídeo lá, está inclusive fixado lá no meu Instagram, um vídeo que eu falo que os professores, muitas vezes, têm prazer em zerar a turma toda. O cara tem prazer em ver os alunos se ferrando. E aí, mano, um monte de professor entrando lá e maiano eu, que você está falando que a culpa do ensino é do professor, que o professor... Pelo contrário, cara, eu sou professor. Jogar nas costas do professor com o ensino do Brasil é um lixo, é uma ignorância, é até um crime se eu fizesse isso. Só que o professor tem sim a culpa dele pelo ensino ser do jeito que é. Quantos professores falam assim, essa porra já não serve mesmo? Então, copia aí do livro. Não está dando aula. Não está pegando na mão. Por que o aluno tirou zero? Então, o que é o professor? Ele tem que ir lá pegar na mão, sentar. Ah, mas não dá pra fazer isso com todos os alunos. Então, vai ser eletricista. Vai programar robô, vai fazer outra coisa. Para ser professor, sim, você tem que sentar lá com o aluninho e pegar na mão dele e ensinar. Isso é ser um professor. E os professores ficam loucos comigo nisso aí. Porque não é a minha obrigação. Minha obrigação é chegar lá e dar minha aula e se o aluno não quer aprender, o problema é dele? Na minha concepção está errada. Ou será que o palestrante que vai dar e fala assim, ah, se todo mundo dormir, o problema é de quem dormir? Eu dou a minha palestra do jeito que eu quero. Não, você tem que entreter, você tem que envolver, você tem que mostrar. Agora, tem o aluno maligno que não quer assistir? Tudo bem. Que esse seja exceção. Você fala assim, pô, foi todo mundo bem e um aluno não assistiu e foi mal na prova? Palmas pro professor. Agora, ninguém vai bem e o bonito não tem culpa. É a sociedade que fez tudo errado. E cara, vem muito hate. Muito. Depois, entre lá nos comentários assim, os caras descem o pau. ou seja, é um problema que eu não tinha. E a gente não tá acostumado, Bom, a gente tava falando de ser reconhecido na rua e tal, que é algo que a gente também não tá acostumado, mas, aí não é um tanto um problema, mas o fato de receber hate, né? É algo esquisito, porque tem 99 comentários positivos, aí um negativo já... Não, positivos, o cara faz um puta texto, assim, William, você revolucionou a minha vida, uau, eu sou uma pessoa incrível, depois que eu vi, eu vi, assim, uma declaração de amor, ou a pessoa faz, aí eu vou lá e boto uma palminha. E o cara que tá me xingando, xingando minha mãe, vai, F, reticências, minha mãe, os caras escrevem essas coisas, você tá ligado? Eu vou lá e faço um puta textão pra responder aquele que tá me xingando. Então, chegou um momento que eu comecei a criar um... uma regra minha pra me... me acertar com essa... com esses comentários. volta praquilo, né, de... da gente perceber mais o negativo, né? Que é, o Kahneman ganhou o Nobel. Então, o que que eu faço? Primeira coisa do hater, me segue. Se é alguém que me segue, eu preciso dar atenção, é o meu seguidor. Aquele que tá passando ali, tá de passagem. Instagram jogou lá um vídeo lá, ele não sabe nem o contexto, xingou, esse eu nem respondo. Vai ficar lá no limbo dos comentários. E o bom que o... milhares de comentários, ninguém fica lá, ninguém vê. Porque esse cara também quer palco, né? Quer dar uma causada pra ter alguma relevância. Aí, beleza, a pessoa me segue. Segundo filtro, ela está abordando uma discordância com educação? Porque uma coisa é a pessoa estar assistindo o nosso podcast e quer ver no começário. Eu não concordo com o William quando ele diz XPTO, tem outra visão. Ótimo. Ótimo. Quero conversar com essa pessoa. Não quero que ninguém ame o William tudo que você fala. Não. Só que a pessoa... Então, assim, se veio já essa merda que você tá falando, já também não respondo. Esse aí eu respondo e respondo trocando ideia, educadamente. Ontem uma mulher escreveu assim, por exemplo, teve uma aula que eu ia dar uma aula sobre neurônio. E é puta chato. Dendrito, axônio, membrana, núcleo, chato. Pra adolescente, imagina. Cheguei na sala e falei, pessoal, a aula hoje é sobre maconha. Os moleques já largam o celular e falei, pô, maconha? Como é que é isso aí? O professor falando na escola, todo mundo já solta. Aí eu venho, explico a estrutura do neurônio e mostro o que faz essa maconha num neurônio de um adolescente. Querendo dizer pra ele, não usa essa porra que você tá se ferrando, você tá fazendo mal pro teu sistema. Aí uma mulher entrou lá no meu Instagram e escreveu assim, é um absurdo ter que apelar para a maconha, falar de maconha para os jovens, isso é um absurdo. Falou assim, deu uma reclamada. Eu peguei e falei pra ela assim, então, você quer me dizer que o melhor é a gente não fala nada e o traficante ensina com os vieses dele, né? Vai, campeão, usa maconha. Porque o traficante vai falar mal do produto dele. O que a gente deve fazer? A gente deve largar a mão e tal. E aí eu até tirei um print, coloquei nos stories, foram stories muito comentados. Então assim, cara, não adianta você esconder do aluno, do jovem, pipi, cegoinha. Irmão, é assim que funciona e vamos lá. Pô, quantas gravidezes, eu não sei se essa palavra indesejadas, doenças transmitidas que não deveriam acontecer por falta de informação. Um monte de merda. E aí voltando no assunto do jovem, o jovem naquele momento ele fala, se eu não quiser, se eu não transar, se eu não fumar droga, fumar droga, se eu não usar todas as drogas, se eu não provar de tudo, eu vou ser um cara fora do rolê e não vai. Não vai dar tudo certo. Quem usou, quem não usou, mas eu penso que... Ele catastrofiza, né? Isso. Catastrofiza e essa percepção de que não vai dar tempo, mano, é a mesma coisa, se você sabe que vai morrer daqui uma semana, você muda o teu comportamento. Verdade. Você fala, cara, então, o boleto, deixa pra lá, vamos partir uma semana. Agora, se o jovem tem aquela percepção de que não vai dar tempo e que ele precisa fazer aquilo, o tempo é muito curto. Agora, quando, na minha idade, tô muito tiozão hoje, eu penso assim, cara, pô, pelo menos aí com a medicina do jeito que tá, se não tiver nenhum problema, mais uns 50 anos de vida eu tenho. Tá bom. Se eu conseguir... Às vezes eu... Sabe uma coisa que me ajuda muito? Às vezes eu pego, assim, uns tiozão de 60, milionário, vivendo uma vida legal, tal, eu falo, será que se eu tivesse 60 vivendo igual esse cara não ia ser legal? O cara não tá curtindo? Pô, então se eu conseguir até 60... Cara, é doido isso. Eu não consigo enxergar. Mas não, claro, porque a areazinha é igual alguém que não tem a perna, essa pessoa fala, eu não consigo correr. É claro, não tem, tá faltando. É que doideira é essa porra? Porque o córtex pré-frontal, quando você fala de... Eu não vou te chamar de adolescente, mas até os 25 a gente vai considerar um jovem adulto, né? A gente fala muito da questão da inibição do comportamento, então essa impulsividade do jovem, que é muito comum, né? Inclusive, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que as três primeiras causas de morte entre adolescentes até 25 anos, entre jovens e adolescentes, você tem morte violenta, suicídio e acidente de carro. O que são essas três mortes? Mortes impulsivas. Ninguém morre em acidente de carro andando a 50 por hora. O suicídio é uma impulsividade, é a tentativa de resolver um problema passageiro com uma solução definitiva. E morte violenta, impulsividade, treta, facada e tal. Aí a quarta, eu não vou me lembrar, mas a quarta não é, a quarta é respiratório, alguma coisa assim, e a quinta é afogamento. Mas onde que morre no afogamento? Na piscina? Um metro e meio? Não é. Ah, foda, vou pular a catarata do Iguaçu, porque eu vou mostrar para os caras que eu sou bom. Pula lá e vai para o saco. Quando você vai para o adulto, os nove primeiros itens de morte, é AVC, doença, infarto, blá 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 blá, em nono lugar, vem, acho que é acidente de carro, um desses três aí, eu acho que é acidente de carro. Mas quero dizer o seguinte, olha o jeito que as pessoas morrem nos dá uma pista de o tamanho da impulsividade. O que que diz isso? Porque para o jovem, ser impossível é legal. Tipo, você junta um monte de adolescente e fala assim, quem pula do terceiro andar? É, quem pular é foda. E estimula a fazer aquilo. Pega os velhos, mano, você fala, vamos pular, deixa eu falar, tá maluco, meu convênio, pé, quebrar, tenho conta para pagar amanhã. Sabe, tipo uns pensamentos burocráticos, que é do córtex pré-frontal. A impulsividade, que é o que fala muito, é a tomada de decisão. Quando você chega para um menino de 17 anos e fala, você tem que escolher a faculdade que você vai trabalhar para o resto da sua vida. mano, desesperador, velho. E não tem a porra da área. E o pai que está falando isso, que tem o córtex pré-frontal, para ele é tão simples. É tão simples escolher entre direito, medicina, engenharia, ou programador de jogos, ou qualquer coisa nesse... É tão simples. Por que esse moleque não consegue? Não consegue porque não tem a área que faz esse tipo de decisão. Por isso que para os pais dos adolescentes, também é importante entender como que a máquina funciona. quando o adolescente está a milhão. Porque o adolescente tem o quê? Muita tristeza, muita alegria, muita euforia, muita raiva. Tudo é muito. Por que? O breque não tem, velho. Eu gosto de dizer que é uma Ferrari, 300 por hora na reta. Quando vê a curva, aperta um freio de bicicleta. Não freia, mano. É muro na hora. Então, se fala muito da tomada de decisão da impulsividade. Mais uma das funções do córtex é o tempo. E se você acha que não vai dar tempo, você tem prazo, tal do deadline, que o mercado corporativo usa, meu irmão, isso vai te gerar uma ansiedade animal. Então, você está com 23, você falou, caralho, 23 anos eu lambia ranho. Eu fui entrar na faculdade, eu não tinha nível superior, um 30. Entrei na faculdade. 23 anos, cara, puta, se tivesse, assim, o podcast, o conhecimento, isso aqui que está acontecendo com você, porra, velho, 40 era eu no lugar do Charlie lá. Era o rei do... Sabe? Porque, cara, eu até achava que você era mais velho, assim. Todo mundo acha, velho. E não é porque é velho, a cara, nem nada disso. É por causa do... Fala assim, porra, mano, o cara há 23 anos, conseguiu tudo isso? Que legal. Cara, o podcast que me ajudou muito. se você olhar o primeiro episódio e agora é outra pessoa. Faz dois anos. Mas é evolução, né, cara? É conhecimento. É. E tipo assim, cada um que vem aqui te traz um novo insight, uma coisa que se aplica. A repetição tem o seu papel. Aquela mielinização do neurônio, deixa o neurônio fortalecido. Aquela... O Ivan Esquerdo lá, as conexões novas que vão sendo feitas e as que já estão feitas são fortalecidas. Então, mano, até pra uma saúde mental, faz toda a diferença. Se um dia, infelizmente, acontecer um problema degenerativo, o degenerativo vai sofrer, mano. Porque tem um monte de coisa, um monte de acontecimento. Mas assim, acredite, velho, sempre vai dar tempo. É só você pegar esses tiozinhos que 70 anos, começa a faculdade, eu piro nisso aí, cara. Piro. Eu falo, cara, nossa, como é que alguém com 70 anos... Teve um... Eu vi um vídeo essa semana, uma senhora com 95 anos, ela queria reformar a casa. 95 anos. E o pessoal, assim, tipo, vamos deixar pra lá, né? Tipo, vai morrer daqui a pouco. Pra que reformar a casa? Ela falou, não, quero reformar. Quero reformar. E as lojas não davam crediário, porque falava, como assim, mano? Vai pagar em 48 vezes? A tia de 95 não dava crediário. Pois ela juntou o dinheiro lá e tal, e reformou a casa. E morreu um ano depois, e beleza. Fez. Então, cara, é muito... A minha avó, que eu tava contando, a minha avó teve um Natal uns dois anos antes dela morrer. Nós fomos em 23 primos, né? De sangue, primeiro grau, assim. A minha avó teve 11 filhos, esses 11 casaram e tiveram 23. Então, quando a gente faz um rateio, uma coisa que é 2.300 daria... Quanto? 10, né? 10 reais por padrão, é. Eu também sou meio ruim. Então, assim, é muito pouquinho pra dar um presente legal. Aí a gente sempre fala, vó, o que você quer? Aí um dia ela falou assim, eu quero um tablet. Acho que ela tá... Um tablet de... Sei lá, né, mano? De... de tempero, eu não sei. Vó, você sabe o que é um tablet? O que é um tablet que a senhora quer? Sei, é um celular grande. Pois bem. É um celular, beleza. Meu irmão, todo dia eu chegava na casa dela, ela sentava, ela fazia crochê, tricô, alguma coisa dessa que eu não sei qual o quê. Ela sentava, botava as costas assim no sofá, os pés dobradinhos assim, colocava o tablet e colocava no YouTube como fazer uma cortina, como fazer um não sei o quê. 92 anos, cara, aprendendo, mexendo no YouTube e tipo assim, vou aprender e vai dar tempo de fazer. Sabe? Muito foda. E tem uma outra passagem da minha avó que é muito incrível que é assim, eu tive o privilégio, vou chamar, de passar a última noite com ela. De uma família muito grande é um privilégio, né? Poderia ser qualquer pessoa da família e eu tava lá com ela na última noite. E uma coisa que me chamou muita atenção, cara, e isso eu ainda bem que eu estive lá com conhecimento de neurociência de poder avaliar o que tava acontecendo ali do comportamento dela. ela... A minha avó, ela perdeu a mãe com um ano de idade. Ela não conheceu a própria mãe com um ano, não lembro. Quando ela tava nos últimos momentos, ela tava com uma quantidade de morfina já muito grande, porque ela tava com muita dor por causa do AVC, ela começou a ter oscilação entre delírio e realidade. Então, ela tava assim, oi, tudo bem, pega uma água. Daqui a pouco ela falava um bagulho assim, delirando. E aí ela voltava, era um... Sabe o bagulho mau contato? A lâmpada acende e daqui a pouco apaga. Então, tava dando uns mau contato. morfina no sistema. Tô fodido. E aí uma hora ela falou assim pra mim, cadê minha mãe? Eu falei, minha mãe, vó? Tipo, a filha dela, né? Ela falou, não, a minha mãe. Cadê a minha mãe? E aí, cara, a gente aprende quando a gente lida com pessoas que tão fora de si, que você não deve ir, não tem mãe. Você entra na vibe ali, você vai, né? Pessoa com esquizofrenia fala, tem um ladrão aqui, você fala, tá bom, tudo bem, o que a gente pode fazer? Você fala que não tem ladrão, você corta a conexão, né? Vó, mas me conta mais, você tá vendo? Ela falou, é, minha mãe veio aqui, ela tá, alguém que é religioso, pode achar que o espírito e aquela coisa toda. Mas, cientificamente falando do comportamento, ela começou a, quando o córtex pré-frontal dela foi pro saco, a parte de análise de realidade já tinha ido, AVC e morfina e tudo mais, ela começou a revisitar algumas memórias, ela perguntou do meu vô, que já faz 15 anos que tinha morrido, cadê o vô? E olha que louco, ela sabia que eu era neto do vô, porque ela não falou assim, cadê o Davi, meu marido? Ela falou pra mim, cadê o vô? Então ela tava reconhecendo eu, ela sabia, a minha prima quando eu cheguei, ela falou assim, oi vô, sabe quem é ele? Ela olhou pra mim e falou, o William. Tipo, que idiota essa pergunta. E daqui a pouco ela queria saber do meu vô. Então, ela começou a pedir a mãe. Só que, cara, eu pergunto pra você, imagina uma pessoa que nasceu na década de 1920, machismo e o caralho, e minha vó teve aquelas madrastas que batiam, teve uma puta treta com isso. por 93 anos, ela sufocou aquela dor de não ter a mãe. Tipo, ah, eu quero ter minha mãe, cadê minha mãe, o amor da mãe, porque morreu ela tinha um ano. Só que, você não pode ficar falando isso, porque você tem que trabalhar, você tem que cuidar, porque não tem mãe, para de ser, para de reclamar, então ela sufocou aquele sentimento até o último dia. Quando a consciência, o inibitório dela, foi para as picas, ela, a primeira coisa que ela perguntou foi da mãe, cara. Começou a falar das coisas que ela... Não, e tipo, cadê minha mãe? Tipo assim, vó, você não teve mãe, como é que você, como é que você quer tua mãe se você não teve mãe? E ela perguntando, eu quero falar com a minha mãe, cadê a minha mãe? E tal. Olha como isso, cara, a gente vai guardando coisa, e a gente não acessa essas coisas, né, porque toda hora, eu não posso, eu não posso ficar triste, não posso errar, não posso ter medo, não posso ter ansiedade, não posso, tem que estar feliz sempre, tem que estar não sei o que. Não, velho, tem um dia. E é isso que eu falei para você que eu acho muito legal quando você vem e fala assim, cara, eu zoei, fui para a terapia, tive burnout, acabou, eu sou isso aqui, você quer assistir, mano, você vai assistir um cara que tem problema. Eu tenho os mesmos problemas, e quem está assistindo tem os mesmos problemas, só que tem gente que quer dizer para a gente que é feliz, ou que será feliz quando tiver o carro, quando será feliz quando tiver o emprego, quando tiver 5 mil seguidores, e não é, porque felicidade, essa coisa é instante, é um momento, é uma coisa assim que vem e vai embora. Então aquela coisa, quando você está com seus amigos trocando ideia, sabe aquela coisa assim, eu não quero que isso acabe, isso é felicidade. Agora, mano, eu não quero estar na fila do banco, fila do banco é muito velho, eu não quero estar no metrô lotado, eu não quero estar no trânsito, eu não quero aqui estar fazendo um relatório, isso é o momento de não felicidade. A nossa busca, talvez deva ser assim, que eu tenha mais momentos de felicidade e momentos de felicidade mais amplos, de poder falar assim, pô, eu gosto de estar com os meus pais, estar com meus pais por muito tempo, por muitas horas, né, só que a gente vai em, o dia, não dá hoje, hoje não dá, todas essas pessoas assim, que trabalham com pessoas que estão morrendo, sabe, cuidados paliativos, aliás, eu tenho uma mina pra te indicar que fala sobre luto, uma, que massa, luto no lutz, vai ser o podpente, né, ela é uma psicóloga que trabalha com luto, com pessoas que estão em tratamento, é, paliativo, cuidados paliativos, pessoas que estão com doenças já num grau muito avançado, cara, você, pira, sim, Luciana Teles, vou depois te colocar o contato, que ela é muito incrível, e, e essas pessoas, o que elas querem? Tipo, ah, se agora você pudesse, ninguém quer carro, mil seguidores, ninguém quer essas, essas, essas coisas supérfluas, puta, eu queria trocar ideia com o meu irmão, eu queria falar com o meu pai, eu queria dar um abraço no meu filho, essas coisas simples, e, e assim, parece um pouco filosófico no mau sentido, né, assim, ah, vamos ficar falando, mas assim, cara, a gente não consegue parar e ter consciência do momento que está sendo vivido. Verdade. Eu estou em casa querendo estar aqui, eu estou aqui querendo ir embora, e eu estou indo embora querendo estar em casa, e eu estou em casa pensando no que eu vou fazer amanhã, e amanhã eu estou na hora da frente, e eu estou sempre no que vai vir. Então, assim, não dá para sentar e saborear uma comida, sentar e falar assim, mano, eu tenho um sofá, velho, esse sofá é da hora, olha aqui, eu vou deitar, e vou sentir os, não, não dá tempo, porque tem boleto vencendo, porque tem a vida acontecendo, é muito difícil. Então, quando a gente consegue falar assim, cara, por exemplo, eu sou um cara viciado em celular, é difícil, largar, eu estou aqui, sei lá, quanto tempo falando com você, eu nem lembrei que eu tinha celular. Tipo, por quê? Porque eu não quero estar em outro lugar, eu quero estar aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero que isso aqui aconteça por muito tempo. Então, essa percepção de onde a gente está, cara, faz total diferença. É aí que vem meditação, essa parada de te colocar no presente. Beleza, amanhã nós temos que fazer um trampo, e vamos, amanhã a gente... Cara, aqui eu trago pessoas, assim, tanto da neurociência, da psicologia, mais científica, tanto às vezes uma galera da espiritualidade e tal, e é engraçado que se tem uma coisa que as duas falam em comum, é a parada de estar presente. É. É muito engraçado isso, e aí, ou seja, tem algo aí, né? Tem alguma coisa sobre felicidade, tá aí, a resposta tá aí. Porque se você não consegue, aí volta lá nos vieses de disponibilidade. Eu pergunto pra você assim, você é feliz? Aí você vai no teu arquivo e pensa, boleto, tristeza, correria, hater. Não. Puta vida, bosta eu tenho. Aí você pergunta pra você, você é feliz? Aí eu falo, sim. Seguidores, alegria. Esse cara, ele tá sendo fantasioso. Não é só isso a vida. Aí quando você pega esses dois e junta, pô, tem a alegria de bater 100 mil seguidores, e tem o hater. Tem a alegria de estar aqui, mas tem a dificuldade de ir embora no trânsito e na chuva. Mas quando você entende essa composição, que é a vida, que é a vida, né? Eu fico pensando assim, pensa na coisa mais legal que você possa ter na vida. Pensa isso 24 horas todo dia. É ruim. Qualquer coisa, qualquer coisa, assim. Ah, eu gosto de água. Toma água. Tá bom. Imagina tomar água 24 horas, 50 litros. Não é bom, véi. Só é bom porque tem aquele momento específico. Porque senão vira o basal. Vira o normal. É igual assim, por exemplo, você não tem uma Ferrari hoje. Aí você tem uma Ferrari hoje, você vai ficar muito feliz. Daqui a um mês, mano, isso aqui é uma Lamborghini. Ou você quer uma Ferrari de outra cor. E assim, não tem aquele bagulho assim, nossa, cara, eu tenho uma Ferrari, deixa eu ver, deixa eu ver o botão, deixa eu ver como anda, deixa eu andar de ré, pra ver como é andar de ré. Não. Tipo, agora a Lamborghini, agora duas Ferraris. O segredo, da felicidade, tá aí, né? É em você, beleza, você pegou a Ferrari, mas aproveita ela, cada detalhe, né? Mas a gente tem uma tendência que é, o que já foi conquistado, tá bom, já cheguei, agora é o próximo. Cara, é igual relacionamento. A pessoa começa a namorar, tipo, você fala, mano, é muito difícil, a mina, o cara, tá, e eu tenho que dar atenção, eu tenho que fazer isso. pô, começou a namorar, vai perder, casou, e aí daqui a pouco você fala, mora uma pessoa comigo aqui, divide o aluguel comigo aqui, uma mina, um cara, divide aí, mora aí, que é tua esposa, teu marido, teu filho, mas não tem, cara, é, e assim, ó, eu não tô aqui dizendo assim, nossa, olha como eu sou legal, e eu vivo no, não, pelo contrário, também, total, total, eu tenho muito mais momentos que eu tô, que eu tô onde eu não deveria tá, no pensamento, do que, porque, de novo, pra muita gente, ter comida na geladeira é uma prioridade do dia, tipo assim, mano, hoje eu acordei, eu preciso fazer pra ter comida na geladeira. Aí você vai falar pro cara ficar meditando lá. Exato, exato. Aí você vai lá no, no, no Maslow, né, enquanto você não atender aquela base de necessidades ali, não adianta, né, o cara lá, tipo, ó, você tem que investir 10% do seu dinheiro, claro. Eu me pergunto se a, se o fato da pessoa tá ali não presente, ou sofrendo ali na vida dela, é, é a causa dela não tá presente, ou é a consequência dela não tá presente? Entendeu o que eu quis dizer? Quando ela tá com o pensamento em outro lugar. Quando ela tá sofrendo, por tá no pensamento em outro lugar. ela tá sofrendo porque aquilo é a causa dela não tá presente, ou porque a consequência não tá presente? Não estar presente faz ela sofrer, ou sofrer faz ela não estar presente? Exato. É isso? É. É uma boa pergunta, né? É, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, talvez um, um filósofo possa nos ajudar a pensar nisso. mas é uma coisa que se retroalimenta, né? A gente tem um processo no corpo humano, que a ciência vai chamar de feedback, e de alimentar, né, back pra trás, então retroalimentar, seria um termo em português. que é assim, vamos supor, vou dar o exemplo de falar em público, que talvez tenha mais argumentos pra defender a minha ideia. A pessoa, ela vai falar em público. Quando ela chega na frente do público, ela sente frio na barriga. Sentir frio na barriga, manda uma mensagem pra ela, de que tá com frio na barriga, ninguém tá com frio na barriga quando tá tudo bem. Isso significa que a gente tá num lugar ruim, que a gente não quer tá. Se eu estou num lugar que é ruim, eu mando uma mensagem do cérebro pra baixo, que é o top down e o bottom up, né? E aí eu mando uma mensagem pra baixo, tipo, solta mais adrenalina porque a gente tá num lugar ruim. Aí, dá mais frio na barriga. Mais frio na barriga significa que tá ruim. Então eu fico num ciclo, velho. E qualquer ciclo, você só tem um jeito de mudar. Você pega um dos elementos do ciclo e tira. que é o tal do quebrar o ciclo, né? Imagina assim, você fala, eu vou aqui, vou aqui, vou aqui, vou aqui. Se você tirar essa peça, a engrenagem para. O sistema para. O que que é importante da gente entender? Quando você tá ali, nossa, vão rir de mim, aquela coisa, que aí de novo você já tá na antecipação, você já tá olhando lá pro futuro. Sentir um frio na barriga. É a tal da ressignificação, que é outra coisa que ciência e esoterismo e todo mundo concorda. Dar novos significados pra mesma coisa. Então, por exemplo, tô com frio na barriga. Fala, cara, é normal ter frio na barriga, né? Quer dizer que eu tô preocupado, que eu tô... Por exemplo, eu entro aqui pra fazer esse podcast. Eu já fiz trocentes podcasts, já dei palestras, já fiz aula e tal. Eu chego aqui ansioso. Tô ansioso. Só que é uma ansiedade que eu aprendi a lidar com ela, e aí talvez a ideia que eu possa refletir aqui é, não adianta brigar com o instinto. Não adianta... É igual quando uma frase que eu... Nossa, eu escuto e a partir de agora que você vai escutar, você vai olhar essa frase diferente. Controle suas emoções. Emoção não se controla, cara. É gerencia suas emoções, não controla. Por exemplo, entra um bandido armado aqui pra atirar em nós e fala, não, não vou ter medo. Decidi. Controlei. Segura. Não quero ter medo agora. Impossível. Não dá, cara. Nojo. Tem as emoções lá do divertidamente? Nojo. Você sente um negócio podre na... Tudo bem. Segura aí. Porque eu controlo minhas emoções. Não controlo. O que eu posso fazer é, tô numa situação de medo, num assalto. Puta, coração disparou, perna tremeu e tal. Aí eu penso assim, mas peraí. Será que se eu trocar ideia com o bandido, não me saio... Aí é a hora de botar o pré-frontal, o consciente, o... Sei lá, cada um vai chamar de uma coisa... Mas boa sorte com isso. Pra funcionar. É, mas é muito... Uma arma apontada na sua cara. Mas é muito difícil, cara, porque o instinto, ele grita a sobrevivência. Então, como que você consegue entender, por exemplo, eu vou falar em público, comecei a ter um frio na barriga. Eu posso pensar, que merda que eu tô fazendo, frio na barriga, ou eu quebro esse ciclo e penso. Frio na barriga significa que vem coisa boa aí. Porque quando eu sinto frio na barriga é porque eu tô dando uma palestra, eu tô compartilhando, ou eu tô ansioso, por quê? Porque eu tô preocupado. Imagina eu chegar aqui desleixado e falar, qualquer coisa que o Lutz falar lá, eu dou uma resposta qualquer pra ele e não me importa. Quer dizer, eu tô desdenhando. Então, eu tô tão preocupado em fazer um bom trabalho aqui que eu tô em foco, em alerta. E tô tudo bem. Então, isso, cara, você vai... E aí volta o negócio do ambiente. Aí eu venho, fiquei ansioso, gerenciei, sentei aqui, fiz meu trabalho, vai rolar uma... Você não parecia tão ansioso. Valida... Não, total. Total, cara. Mas é... É a prática. Ela... Por exemplo... Tem gente que dá pra perceber, por exemplo. Eu sou um cara que eu... Eu... Até por causa do TDAH, inclusive, quando eu tô fora do meu normal, eu falo muito, eu gesticulo muito. Fora do meu normal, pro bom e pro bem. Então, quando eu tô com medo, ansioso, tal, falar e botar isso pra fora é importante. E quando eu tô eufórico e feliz... Então, por exemplo, agora eu tô falante e tal por uma coisa boa. mas lá nos bastidores onde a gente chegar aquele... Falar muito e... Tipo assim, mano, se eu falar muito eu não fico pensando, então é uma defesa. Mas olha a importância de se autoconhecer, né? Tipo, mano, eu tô... Tô agitado. Às vezes, é uma boa estratégia. Funciona. Só que às vezes é desnecessário. Tipo, eu podia ficar aqui quieto e... Tá tudo bem. Então é tudo... E aí não tem... A gente sai do conceito de certo e errado. 880. É. E vai pra um conceito de adequado e inadequado. Cara, isso... Isso assim, ó, isso me ajudou muito. E isso foi na terapia de TDAH que eu aprendi. Adequado e inadequado. Então assim, você ser uma pessoa quietinha é bom ou ruim? Quando você vai pro bom ou ruim, a dualidade, você pensa, cara, não sei. Agora, quando você vai pro adequado e inadequado, é... Tem hora que você fica quieto é estratégico. Você ficou na tua, tal, e deu um problema, você ficou na tua ali, pra resolver ali, já era. Só que tem hora que ficar quieto te traz problema. Tá lá na dinâmica da empresa. Aí você ficou quieto, o outro lá foi contratado. Então ficar quieto não foi adequado naquele momento. Então quando você vai pro adequado e inadequado, tem hora que é legal você falar bastante. Tem hora que é inadequado. então é essa ideia de você sair do certo e errado e você não luta mais contra a tua essência, né, cara? Isso acho que vale... Igual, sempre fui um cara muito informal. Sempre. Sempre gostei da informalidade. Eu acho sensacional, mano, o supla. O cara vai num puta jantar, ele vai lá de roupa de onça e cabelo arrepiado. Sabe assim, o cara é tipo a essência dele, mano. Ele é aquilo ali. Sérgio Malandro. Pô, o Sérgio Malandro vai num puta programa sério e fica fazendo assim e você fala, mano, é a essência do cara, velho. O cara não tá inventando, né? Não teria como inventar por tanto tempo. E assim, eu trabalho com a insegurança das pessoas. Eu tô dando uma palestra sobre insegurança, eu tô dando aula sobre insegurança, eu tô dando mentoria sobre a insegurança, o medo, a dificuldade de se expressar. Imagina eu chego numa palestra com um puta terno Armani, um cara muito grande, aquele cabelão com gel pra trás e aquela... Tipo, eu crio um distanciamento automático, que pra muitos segmentos é legal. O cara ser, ele parecer ser alguém. Então, quando eu chego pra dar aula, camiseta do Snoop, camiseta dessa aqui, cabeludo, barba, tipo, eu já sou um cara, mas os moleques já falam, mano, esse cara é doidão, dá pra trocar ideia com ele. não é estratégico no sentido de falar assim, eu não queria ser assim, mas eu tô fazendo, eu tô me moldando. Não. É, eu conseguir encontrar um lugar em que ser assim não é um problema. Eu, mano, vou... Esses dias eu fui dar uma palestra num evento de síndicos, é um evento jurídico pra síndicos. Legislação de condomínio. Tinha, acho que, umas 200 pessoas na plateia e tinham vários, tinham delegados, tinha um monte de gente dando palestra. E eu fui falar sobre essa questão de na hora da reunião do condomínio, da briga, e como se se comunica e tal. Mano, eu tenho as fotos do evento, é engraçado, todo mundo, assim, tinha uma delegada lá, sabe, assim, muito bem vestida, dos caras advogados, aquele advogado com pin, assim, sabe, OAB. E eu, velho, camiseta, uma camiseta que eu tenho do Dave Grohl, que até a galera fala que eu pareço com o Dave Grohl, e aí eu tenho uma camiseta do Dave Grohl fazendo assim, na cara, e, para, nada a ver com o evento. Mas, assim, feliz de poder eu conseguir ser eu, velho. Porque eu podia falar, não, vou pôr um terno pra parecer, ser mais interessante. E tem um efeito aí que quando eu chego lá o cara, a plateia, eu subo no palco e a pessoa fala, mano, que porra é esse que esse cara é, camiseta de banda num rolê, calça rasgada, tênis no pé, como é que é isso aí? A pessoa presta atenção em você. Então, é uma ferramenta de chamar a atenção da pessoa e aí eu tenho que ser muito assertivo no começo da palestra. Entrar com os dois pés na garganta, a pessoa fala, eita, isso aqui é legal. Porque se eu entro de terno, se eu entro no fluxo que tá o evento rolando, é mais um. Ah, vou aproveitar que ele vai começar, vou ali tomar uma água. Mas, mano, na hora que entra o cara cabeludo de camiseta de banda, não... Peraí. Toma uma água depois, tá ligado? Verdade. Então, você chama atenção pra você, aí vem a outra pergunta. Você está pronto com o teu conteúdo pra chamar a atenção pra você? essa quebra de padrão. Então, é a gente entendendo como a gente funciona e tentar chegar o mais perto que a gente puder de algum... de alguma coisa que nos faça bem. E aí, aqueles momentos de felicidade, ao longo do dia, você poder falar assim, pô, mano, foi legal de manhã, foi legal de tarde, foi legal de noite, tive bons momentos no dia hoje. Porque tem também aquele lado, que a tal da... tem um termo agora que é a felicidade tóxica, né? Tem um... Positividade tóxica. Isso. Não é felicidade. Positividade. Que é assim, ó, estou no trânsito, muito feliz, com... tudo errar, chovendo, e acabaram de me assaltar, mas tudo bem. Cara, isso aí também é insanidade. Tipo, ai, que legal, que acabaram de me assaltar e que a vida é bela. Pode ter uma ressignificação, falar, pô, ser assaltado, me ensinou a prestar atenção, sei lá. Um aprendizado, agora falar que é legal e... Aí que a... Aí eu... De novo, o 880. Nada é bom, tudo é bom. Isso aqui é extremo, cara. Se a gente consegue viver nesse meio aqui... Perfeito, cara. Doideira, né? muito obrigado, irmão. Caralho, eu gostei muito. Eu gostei muito também. Quanto tempo a gente tá de conversa? É louco, vai falar 20 minutos? Pera, a gente falou sobre comunicação, mas a gente... Falou pouco. Brisou, brisou. Mas, cara, foi muito legal. Eu gostei muito, cara. O bom da comunicação é que dá pra falar em qualquer... Assim, você fala assim, tricô, um podcast e tricô. Você vai lá e fala de comunicação que funciona. É algo tão humano, né? É muito, muito importante. E como eu disse lá no começo, né? Acertar a comunicação evita muito conflito. Muito, 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 muito. Só de saber como falar. Então, assim, é um tema que dá pra gente abrir outras frentes e ter outras conversas que sempre dá pra ser legal. Cara, como é que a galera faz pra te acompanhar lá, te seguir? Você falou que tem uma plataforma, pode falar tudo. Legal, legal. Então, eu tô em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Orkut, ICQ. Você nem sabe o que é isso aí. Claro que você. Cara, quando... Nascido, quando tinha... A gente tinha lá o MSN, depois... Você chegou a pegar depois da meia-noite o... Que era muito caro, mano, pra acessar a internet. A gente tinha que acessar depois da meia-noite. Mas o ICQ eu usava na minha época porque ele era mais anônimo na minha época de hacker. É, da hora, da hora. Então, tô aí nessas redes todas, assim, William Borghetti, você me encontra. Ah, Borghetti, H, esse nome que não dá pra achar, põe neurocomunicação. E tá na descrição aí também. Neurocomunicação, você me encontra. E eu tenho uma plataforma que ela é focada para quem quer se comunicar com crianças e adolescentes. Então, o foco é pra isso. Não é uma plataforma para pais apenas. É uma plataforma para pessoas que desejam se comunicar. Então, um comunicador que quer conversar, entender o comportamento da cabeça do jovem ali e da comunicação. É, um professor, eu tenho vários professores lá na plataforma. Tem pais e mães, obviamente. Tem tios, que, ah, eu tenho lá sobrinhos, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E lá, o que que é legal? Toda semana, eu coloco um conteúdo gravado técnico. Então, por exemplo, uma aula sobre TDAH, uma aula sobre córtex pré-frontal, uma aula sobre fobia social. E eu venho com um amparato técnico. Por que que uma pessoa tem medo, XPTO, amígdala, ativa, libera. Então, é uma aula técnica, mais ou menos uma hora cada aula. e tem um grupo no WhatsApp, que é o que eu falo que é o ouro da plataforma, que é uma plataforma com os alunos que estão na plataforma ali, que é o seguinte, ali é onde você ajuda e é ajudado. É onde você contribui e recebe contribuição. Então, tem casos assim, por exemplo, eu estou agora aqui, eu não estou no celular, não estou no grupo. Uma mãe joga lá, meu filho está com um problema, assim, aí a mãe ou o pai ou o professor que tem um adolescente acima, que já passou por aquilo, ajuda. Então, cara, o dia inteiro, um monte de troca, assim, é muito legal. Chama Destravana Comunicação Familiar, quem quiser ler mais ali, sobre, o link está lá em todas as bios das minhas redes sociais. E, cara, obrigado, assim, foi muito bom, foi muito bom. Você curtiu a experiência? Porra, demais. Eu não queria estar em outro lugar, acho que, explica bem, foi muito legal, e, quando não tiver ninguém para vir aqui, pode me chamar, que eu virei com todo prazer. Muito bom. Muito obrigado. Gente, brigadão aí, todo mundo que acompanha a gente até aqui, não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, seguir o William nas redes sociais, e é isso. Muito obrigado, até a próxima, e tchau. Valeu.